Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, Projeto de Lei nº 3463, de 2020, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que disciplina a participação popular nos contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, com voto em separado pela constitucionalidade com emendas do deputado Luiz Paulo. Assuntos principais de desenvolvimento regional favorável de obras públicas, favorável de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça com voto em separado, favorável com emendas do deputado Luiz Paulo. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Eurico Júnior, Marta Rocha e Márcio Pacheco. Penedendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional de obras públicas e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para mim, de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Boa tarde, senhor presidente. Ministro. Emenda 13 da CCJ. Pela prejudicabilidade das emendas 19, 23, 28, 30 e 31, pela emenda 1 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 29, pelas emendas 3 e 5 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 34, pela emenda 6 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 37, pela emenda 4 da CCJ. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Voto em separado, deputado Luiz Paulo. Voto divergente, seu presidente, e em separado. Por favor. Senhor presidente, o deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, ele tem um apreço especial pela minha pessoa e gosta muito dos projetos que eu apresento. Razão pela qual ele desfigurou o projeto todo. Um, transformou em autorizativo. Além de ter transformado em autorizativo, diz que futuramente, o dia que jorrar diamantes na Avenida Rio Branco, o Poder Executivo irá regulamentá-lo. Já é autorizativo, ainda será regulamentado. Isso acontece no dia de São Nunca. Além do mais, apesar de eu ter dado todas as explicações sobre o que era audiência deliberativa, ele amputou, do projeto original, essas audiências. Me ensinou aqui o Parlamento que só em luta de Kung Fu que a minoria ganha da maioria. Mas, como eu não sou Kung Fu, mas sou insistente, então eu estou dando o voto em separado pelo projeto original, incluindo as emendas 22, 23 e 24. É o voto, senhor presidente. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Um instante, por favor, deputado. Queria lhe dar uma sugestão. Eu acato essa sugestão. Bem, acordado entre o relator e o voto divergente, nós vamos suspender a votação dos pareceres as eventos de plenário, vamos avançar na pauta e, ao final, retornaremos à primeira matéria. Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei 4632 de 2021, de autoria do deputado André Siciliano, que declara patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a rua do Lavradio e o complexo de imóveis e de eventos históricos ali instalados, dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, de cultura, de turismo, de assuntos municipais, desenvolvimento regional e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de cultura, deputado Heliomar Coelho. Deputado Heliomar Coelho. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável. Pela comissão de turismo, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Célia Jordão, por favor. Favorável, presidente. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Presidente, você designa relator especial ao deputado Carlos Augusto. Favorável, presidente. Não, um instante, desculpa. Eu agradeço, parece, mas te ajudo. Ela é da comissão. Mas eu sou favorável, te ajudo também, minha amiga. Aí, voz. Senhor presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Obrigado, tia. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pela ordem, senhor presidente, enquanto o senhor... Senhor presidente, senhoras deputadas, só para avisar que a deputada Mônica... Francisco está tendo dificuldade em logar para participar da sessão. Acredito que outros deputados e deputadas também estejam com o mesmo problema. Ontem, a deputada Regiane também teve esse problema, só para a técnica ficar de olho. Obrigada. Ontem, o problema não era do sistema. Era logo. E... Já resolveu, Jairo? Ok. Bebeto, boa tarde. Com os pareceres emitidos, projeto 4632... Boa tarde, presidente. Em discussão. Consegui aqui... Ok, Bebeto. Passa, passa. Nós temos que querer discutir. Cerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Anuncio. Em tramitação originária, em segunda discussão, a redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 4009-A de 21, de autoridade deputada Tia Ju, que dispõe sobre a fisioterapia de reabilitação para mulheres mais tectomizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não há vendo o que queira discutir. Não há vendo o que queira discutir. Encerrado a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto sim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Para a declaração, presidente. Ao final, Tia Ju e Renata. Em segunda discussão, projeto de lei 33-32, de 20, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado do Rio, o dia do Auditor de Controle Externo. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir. Encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Declaração de voto ao final, presidente. Anuncio. Em discussão, única, projeto de resolução 610-2021, de autoria do deputado Coronel Salema. Concede medalha tiradense e o objetivo de diploma ao doutor Alain Duarte Lacerda, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir. Encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Indicação legislativa nº 338-2021, de autoria do deputado Marcelo Dino. Solicita ao governador, em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens dispondo sobre a regularização funcional e hierárquica da promoção dos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, oriundos dos cursos regulares de formação de sargentos promovidos no período compreendido entre janeiro de 96 a agosto de 99, de acordo com a lei 880 de 85 e decreto estadual 4.582 de 81. Parecida comissão de indicação legislativa, favorável ao relator do deputado Alexandre Kinoploch. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir. Encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado, vai à publicação. Projeto de resolução 612-21, de autoria da deputada Renata Souza. Concede o diploma de dias de nascimento ao ator Del Garcês. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir. Tem uma emenda ao projeto, deixa eu olhar. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Clito na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2614, de 2020, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Bruno Dauari e Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2014 e da Outras Providências. Parecer. Comissão de Constitucionalidade com emendas, segurança pública e assuntos de polícia, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Servidores públicos, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relator de deputados Márcio Pacheco, delegado Carlos Augusto, Fábio Serafini e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição e Justiça, de segurança pública e assuntos de polícia, de servidores públicos e orçamento. As emendas de plenário. Presidência, há sobre a mesa um pedido, um requerimento de retirada de emendas supressivas do deputado Chiquinho da Mangueira. Estão retirando três emendas supressivas ao projeto. Presidente, pela ordem, fazer um requerimento à Vossa Excelência, se pode passar o próximo projeto da pauta ou suspender os trabalhos por dois minutos, só para acertar um texto com a CCCJ. Deixa eu dizer, eu vou emendar esse projeto quando voltar em segundo. Já foi emendado em primeiro. Em primeiro, ele vai... Porque agora, quando nós já estamos em votação, não consigo. porque eu quero fazer salvaguardar uma lei nossa de 19 que, em relação às PEMs, a FEM. Então, é só por conta das vagas, pode criar algum empecilho. Então, na segunda do momento, eu vou emendar o projeto. Presidente, se Vossa Excelência me permite... Eu posso fazer como eu fiz com o primeiro, apesar que só tem mais um para votar. É porque, na verdade, presidente, ele está em primeira, né? O que... Esse projeto já tem sido um objeto de discussão de outras legislaturas. O deputado Luiz Paulo sempre, o deputado da Marta Rocha, trouxeram essa questão. A gente tem atendido e dialogado com as comissões. Para rememorar, teve aquele episódio no Colégio de Líderes, depois a reclamação dos grupos, o deputado Márcio Pacheco tem atendido os grupos e a gente chegou num consenso. Hoje, pela manhã, atendendo uma parcela do grupo, a gente chegou à conclusão que o texto, da maneira que estava, num pequeno detalhe de semântica, pode dar ensejo àqueles que não estavam no grupo que reclama do episódio, entre um concurso cancelado e o outro concurso cancelado. Então, a ideia era aproveitar emendas. Existe uma emenda do Bancada do PSOL, existe emendas que podem ser aproveitadas no texto. Tem emenda à vontade. Que são muito boas. A gente pode fazer um texto, um substitutivo da CCJ, contemplando também a questão que sempre foi defendida, por V. Exª, aqui no Parlamento, das mulheres. Então, como está em primeira, eu não sei como seria a melhor forma de conduzir, presidente. Está em segunda o acordo que a V. Exª produziu com a CCJ. De qualquer forma, vai caber a emenda, segundo a discussão. Fazer o apelo aqui à CCJ, então, e à V. Exª, de reincluir logo na pauta, e a gente, em consenso aqui, a definição... Então, ele sai de pauta agora e a gente retoma com ele na próxima terça-feira. Perfeito. E deixar... 2.614 de 20, retornando a pauta na próxima terça-feira. O Sr. Presidente... Constante Mink, está aberto o seu som, Mink. Carlos Mink. Eu não entendi qual o motivo de tirá-lo de pauta agora. Porque tem que aguardar o texto do substitutivo da CCJ. Ele é autor que está negociando com o presidente da comissão, então, eu vou acatar o que eles decidirem. Não, então, a sugestão do deputado Enfermeira Regeli é positiva. A gente, passada a primeira discussão... Agora, agora, agora. Deputado Márcio, fale. Então, a gente supera porque ganha tempo. Tem outras pessoas que estão aqui acompanhando, a gente ganha tempo. E aí, necessariamente, ele tem que voltar. Sr. Presidente, Deputado Luiz. Ainda sobre esse projeto... Por favor. Eu acho que essa... Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco. Tem emenda do próprio Amorim aí, a emenda 6, pô. Isso. Do artigo 4º. Então, mas qual é a posição da CCJ? É que eu quero que ele preste atenção. Qual é a da CCJ? Eu achei que você não... O deputado Luiz Paulo tem a sugestão. Deputado. Deputado, eu queria que V. Exª pudesse justificar uma outra questão, uma outra questão, em relação a este projeto. Eu e um grupo de concursados que procurou o deputado federal Paulo Ramos, que entrou em contato comigo, aliás, teve na audiência pública da Comissão de Funcionalismo hoje, dizendo que, consoante a redação que está, com 35 anos, possivelmente alguns poucos concursados, que teria 38 anos, iriam ficar de fora. Olha, se era possível, se era possível, se era possível superar essa questão, porque se tem norma dizendo isso, não precisa repetir no texto. Então, não precisaria colocar no texto... V. Exª, me permite uma pequena parte para completar a sua lógica? Deputada Marta Rocha levantou essa bandeira. Aliás, a grande bandeira foi dela, levantando os 35 anos de idade. A subemenda que eu sugiro, aproveitando as demais emendas, é especificando justamente o que V. Exª está trazendo a colação agora. É acrescentando o parágrafo único no artigo 2º, dizendo que o Poder Executivo deverá convocar os candidatos aprovados, que contavam com idade máxima de 35 anos, no período de inscrições para o concurso, e aí especifica o período, que é o primeiro, aquele que foi cancelado. Dessa feita, todos aqueles que têm 38 ou subsequente, acaba de uma vez por todas com a dúvida de quem tinha idade entre um concurso e outro, quem tinha depois, porque a gente faz a menção para o primeiro concurso, que é o que o deu todo o problema. Então, isso mata a redação, que mata por completo. A gente mantém a lógica dos 35, para não abrir brecha, mas estabelece o início da contagem. Como o primeiro. E aí resolve todos os problemas. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu queria rememorar a questão e dar razão à questão colocada pelo deputado Rodrigo Munim, que eu acho que encontra um ajuste. Vamos deixar as coisas... Olha, nós vamos votar o substitutivo da C.J. Não, presidente, mas aí eu prefiro ajustar o texto primeiro antes de votar. Depois publico o texto ajustado com o autor. Vai virar em segunda? Ok. Ok. Então, voto um parecer... O substitutivo da C.J. Traz emenda de Renato. Com... Mas eu não darei o parecer sobre as emendas? Claro. Vossa Excelência não vai transformar isso. Sim, senhor presidente, mas as... Há emendas. Sim, mas as emendas são específicas. Mas cada... Depois, Vossa Excelência, vai acertar o texto do deputado Rodrigo... Cita uma... Desculpe. Cita uma emenda com sub-emenda e acabou. E depois você acerta. Ele está dando canete. A gente ajusta o texto depois. Você vê isso aqui, ó. Parecer. Eu já entendi. Substitivo. Ok, senhor presidente. Então, constitucionalidade com emendas. Porque, na verdade, eu não estou dando constitucionalidade, estou dando parecer sobre as emendas, senhor presidente, mas quais emendas, se eu ainda não analisei as emendas, vou pegar uma emenda qualquer... Deputado Márcio, deputado Márcio, deputado Rodrigo Constante, por favor. Deputado Márcio, deputado Márcio. Sim, senhor presidente. Já foram... Retiraram três emendas. Sobraram algumas emendas. Parecia favorável com sub-emendas. Sim, exatamente. Nós voltamos todo minuto aqui, Márcio. Não desse jeito não, presidente. Transforma em substitutivo, depois você ajusta o texto. Não há problema, presidente. Ok, é porque eu tenho um substitutivo diferente desse. Eu só precisava dar uma analisada... Mas o substitutivo não está valendo nada, porque vocês não vão acordar o texto. Sim, então, para parecer, senhor presidente... Mas se você não cantar essa, a gente não consegue ajeitar, porque vai ajeitar em cima dessa. O presidente está pedindo para não cantar nenhuma. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Você não ataca as emendas acordadas. É isso que eu estou dizendo. Vai retomar em segunda discussão, não tem problema. O parecer é favorável com o sub-emenda concluindo para o substitutivo. Só que o deputado Rodrigo falando uma coisa e o presidente falando outra. Ele queria palmas. Não dá, né, presidente? Ele queria palmas. Então, presidente, pela ordem, pedi uma salva de palmas para todos aqui. Para a deputada enfermeira Regiane, deputada Marta Rocha, que foi a madrinha dessa discussão, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Pacheco e pelo presidente André Siciliano, que foi o grande maestro. Então, vai ser aprovado, eu tenho convicção, com o texto em consenso da direita, da esquerda, em prol de quem está esperando ser chamado. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Aprovadíssimo, presidente. Pela Comissão de Servidores Público, já que virou substitutivo, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação do substitutivo da CCJ ao PL 2614 de 20. Senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3555, de 21, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera a lei 880, de 25 de julho de 1985, na forma que menciona. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa Civil, Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. O parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade com emendas, concluindo o posto substitutivo. Tem mais emendas. Para emitir pareceres pela Comissão de Defesa Civil, o nobre deputado, o seu presidente Rosenberg Reis. Sr. Presidente André Siciliano, é uma honra ser deputado ao lado de V. Exª, que é um professor e um mestre da política. Favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente André Siciliano, parecia favorável acompanhando a CCJ. Eu chamo a atenção, quero chamar a atenção do deputado Valdé Carneiro. A excelência apresentou uma emenda. Vê se tem acordo com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para incluir... Aqui, ó, ele está aqui, acho que... O presidente chama os trabalhos à ordem. Convido o deputado Márcio para emitir parecer ao PL 3555. Qual, Márcio? Márcio, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Quer dar o parecer para o primeiro? Primeiro, a elegância do xará hoje, espetáculo. Começa a gravar de presente ao presidente. Senhor presidente, parecer, então... É constitucionalidade, eu vou repetir a constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, acolhendo a emenda apresentada pelo deputado Valdé, como emenda da CCJ. Ok. Eu já colhi, acabei de colher o parecer da Comissão de Orçamento. Então, agora, com o novo parecer da CCJ, em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável com emendas. Seus que aprovam, merecem como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, deputada Tia Ju, deputada Renata e deputado Márcio. Depois, enfermeira e Marta. Então, vamos de novo. Tia Ju, Renata, Márcio Pacheco, Marta Rocha, enfermeira Rejane e Rodrigo Amorim. Deputada Tia, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu venho aqui fazer, primeiramente, antes de declarar o meu voto favorável, que eu sou autora do projeto 4009-2021, agradecer a todos os meus pares pela aprovação desse projeto tão importante para as mulheres mais tecnomenizadas no Estado do nosso Rio de Janeiro. Como aqui já tinha trazido, quando discutiu o projeto, da importância de termos a ampliação do atendimento, de fisioterapia para essas mulheres, assim, possibilitando para elas minimamente o cuidado que se precisa após cirúrgico, para que as sequelas que essas mulheres estão sujeitas sejam evitadas. Então, agradecer a todos os nossos pares, muito obrigada, e dizer que essa casa, mais uma vez, essa semana, faz um gesto muito simbólico e importante para a saúde da mulher. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhoras, deputadas e senhores deputados. Deputada Renata, por favor. Sr. Presidente, muito importante, quero aqui parabenizar a deputada Tia Ju, porque essa fisioterapia de reabilitação para mulheres mais tectomizadas é fundamental. Afinal de contas, são mulheres que sofrem com um processo super devastador em seus corpos e, sem dúvida nenhuma, poder ter uma prioridade na fisioterapia é central. Essas mulheres, senhor presidente, inclusive, já têm, em todo o sistema público de saúde, uma dificuldade na identificação preventiva ao câncer. Então, quando a gente já tem uma situação tão invasiva como essa, dela ter que retirar um seio, a gente precisa, evidentemente, efetivar os cuidados necessários à reabilitação dessas mulheres. Temos, senhor presidente, várias iniciativas já na nossa sociedade que fazem uma reconstrução do seio dessas mulheres, que fazem, inclusive, tatuagens para que o processo de mutilação que muitas vezes essas mulheres sofrem possa ter aí uma forma de, enfim, de readequar o seu corpo a uma nova realidade que é dura, que é sofrida, mas que, evidentemente, essa casa avança no sentido de garantir a fisioterapia dessas mulheres em toda a rede pública do Estado do Rio de Janeiro, inclusive visando aí a prevenção e redução dessas sequelas. Então, quero parabenizar a deputada Tia Ju e também solicitar com autoria, caso seja possível, a deputada Tia Ju, uma vez que esse é um tema, saúde da mulher, um tema que nós temos tocado com muita prioridade no nosso mandato, inclusive construindo a CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, em que a gente teve um diagnóstico importante da saúde reprodutiva dessa mulher. Enfim, senhor presidente, só agradecer, porque eu acho que essa casa avança num debate tão central para a vida das nossas mulheres. Obrigada. Qual é a declaração de voto? Declaração de voto, deputado Márcio, em seguida, enfermeira. Senhor presidente, só abrir aqui a coautoria, está aberta, sim, a coautoria, os deputados e deputadas que quiserem assinar junto com a gente como coautor nesse projeto, está aberto aqui pela minha pessoa para que esse projeto possa ser assinado por demais deputados e deputadas. Deputado Márcio. Senhor presidente, eu quero declarar um voto a respeito e agradecer, obviamente, a aprovação do projeto de lei de minha autoria, 3.332, 2020, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro o dia do auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Dessa forma, quero saudar aqui servidores e auditores que aqui se encontram, membros da associação de servidores, que têm uma função fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, em especial porque têm compromisso de emitir pareceres importantes do que tange às contas, não só do governador do Estado, mas de todos os secretários, e têm uma atribuição ímpar no quesito de auxiliar a gestão, de um modo geral, no controle do nosso Estado. Então, a essa função tão necessária, tão importante e digna, a intenção de colocá-la num calendário oficial de eventos, mais do que ter um dia específico, era dar um empoderamento para essa importante carreira. Nossa missão aqui era apenas justificar a importância deste valiosíssimo cargo de controle, que é o auditor externo do Tribunal de Contas do Estado. Parabéns a vocês e que bom conseguirmos aprová-la hoje. Obrigado, presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu pedi para fazer declaração de voto e tenho que fazer declaração aqui do voto, agradecendo aí a organização do deputado Márcio Pacheco, deputado Rodrigo Amorim e deputado Augusto Paulo, num projeto de autoria do deputado Rodrigo Amorim e Bruno Dauari, meu, que trata da questão da idade do concurso de soldado para a polícia militar, que é uma peregrinação desde 2014. Eu cheguei aqui em 2015 e acompanhei de perto essa peregrinação. Quero também registrar aqui com alegria a medalha concedida ao delegado Alain Duarte, da Delegacia de Homicídios, mas, na verdade, eu usei esse artifício, vou falar a verdade, só para vir aqui e saudar os meus companheiros da Polícia Civil, que estão aqui hoje num projeto de autoria do deputado Carlos Augusto e Marta Rocha para tratar do auxílio-alimentação. E aí, senhor presidente, eu queria pedir a gentileza, se possível, para que, já que só está na terceira sessão extraordinária, se a gente pudesse antecipar essa discussão para a segunda sessão extraordinária, aproveitando aí a presença dos nossos companheiros da Polícia Civil, podendo antecipar essa decisão. E dizer também que essa luta também é uma peregrinação, porque o último aumento do auxílio-alimentação concedido foi concedido, na minha época, como chefe da Polícia Civil, quando eu argumentava com o então secretário que o valor que a Polícia Civil gastava com a alimentação dos presos era maior do valor que se gastava com a alimentação dos policiais. Então, vamos fazer aqui hoje, eu disse essa semana que essa casa estava feliz porque a gente tinha tratado de vários projetos de lei relativos a servidores públicos também da área da segurança, então, pedi a vossa excelência para, se possível, antecipar para a segunda sessão a análise do projeto, contando desde já com o apoio de todos os parlamentares e saudando de um modo muito especial aqui também o delegado Carlos Augusto que está, eu estou com ele nesse projeto e vou fazer uma coisa aqui, delegado Carlos Augusto, sem autorização, mas sei da sua compreensão, eu queria submeter a sua apreciação que o deputado Márcio Gualberto, que também é da Polícia Civil, fosse também signatário desse projeto. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Deputada, eu chamei o Márcio, chamei o Rodrigo, chamei todo mundo, isso é institucional, presidente. Obrigado. Isso é institucional. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Presidente, em primeiro lugar, destacar a forma harmoniosa com que se chegou à conclusão de um projeto importante, que é esse projeto do CFSD 2014, uma luta de longa data, uma questão de justiça, e aqui faço o apelo ao governo do Estado. Não custa absolutamente nada que nós possamos, inclusive, para dar uma demonstração para o investidor no Rio de Janeiro, nesse momento de retomada, de que o Rio de Janeiro é um ambiente confiável, de que o Rio de Janeiro é um lugar que garante a segurança jurídica de quem quer que seja. Então, o Rio de Janeiro, garantir a segurança jurídica daquele que se dedicou, que foi aprovado meritoriamente num concurso público, é um sinal claro para os investidores que o Rio de Janeiro é um ambiente confiável. Então, quero saudar a todos os concursados CFSD 2014, dizer que é uma questão de honra para esse parlamento que o projeto seja aprovado, já foi uma demonstração clara aqui de união de forças, de diferentes matizes ideológicas, mas todos entendendo que é uma questão de justiça, o texto adequado, de modo a abrigar todos aqueles que aguardam numa luta antiga. A deputada Marta Rocha, quando eu cheguei nesse parlamento, foi a primeira que levantou essa discussão, trazendo a questão da idade, a gente chegou num ajuste de texto aqui que eu tenho certeza com o presidente também agora contemplando as mulheres, todos serão efetivamente chamados por uma questão de justiça. Então, tenham aqui o nosso integral apoio e o compromisso nosso e a convicção que o projeto vai ser aprovado. Além disso, quero cumprimentar aos policiais civis, eu tenho recebido muitos sindicatos, associações, fiz no âmbito da comissão de servidores públicos, uma audiência pública com a deputada Marta Rocha, em parceria com o deputado Márcio Galberto, com o deputado Carlos Augusto também, todos os defensores da polícia civil e, de fato, esse vale alimentação é uma vergonha. Então, isso precisa mudar e a gente vai mudar isso também. já pedir ao deputado Carlos Augusto de ter autorização para me tornar coautor da lei, presidente. E, nesse momento, me torno coautor da lei e faço coro aqui pela comissão de servidores públicos a esse pleito, a essa causa e a gente precisa mudar isso. Muito obrigado, presidente. Para a declaração de voto. Presidente, eu posso fazer um... ou pela ordem, presidente, depois da declaração de voto, por favor? Não, é deputada... Não, pela ordem... Deputado Enfermeira Regiane, por favor. Em seguida, deputado Delegado e deputado Valdeck. Vossa Excelência, me escreve no pela ordem quando for o momento adequado de pauta, presidente. Na terceira sessão extraordinária. Me escreve, por favor, presidente. Deputado Enfermeira, por favor. Bem, presidente, eu me escrevi para declarar meu voto em dois projetos de lei que foram aprovados aqui na tarde do dia de hoje aqui na casa. Um é do... Um projeto da deputada Tia Ju, projeto 4009, que garante, né, o atendimento fisioterápico de reabilitação às mulheres mastectomizadas. Queria, já de antemão, pedir também a Tia Ju. Sei que, com todo o carinho que a Tia Ju tem por esse parlamento, ela, com certeza, vai conceder à coautoria vários deputados, e eu já estou pedindo a minha, parabenizá-la por esse projeto. É fundamental, Tia Ju, quem vive na área da saúde sabe que as mulheres, depois que são mastectomizadas, elas ficam, né, com braços, com braços inchados por conta da drenagem linfática, é necessário ter atendimento fisioterápico. E garantir isso no Estado é fundamental. Então, parabéns por esse projeto, parabéns às mulheres do Estado do Rio de Janeiro por ter Tia Ju aqui dentro pensando projetos de lei, políticas públicas para as mulheres. e queria, senhor presidente, declarar meu voto ao projeto de lei 2614 de 2020, tem aqui vários representantes que fizeram um concurso público para soldado da PM no ano de 2014. E o projeto da deputada Marta Rocha, do deputado Rodrigo Amulim, do deputado Bruno Dauari, é um projeto que aqui dentro dessa casa, o senhor mesmo sabe, desde o ano da outra legislatura, o deputado Márcio Pacheco, hoje líder do governo, firmou o compromisso de lutar ferrenhamente para que a gente pudesse garantir que essa injustiça fosse sanada, deputado Amorim. É uma luta de muitos anos, de muitos anos. Aqui tem um grupo de 60 pessoas, de 60 jovens que na época fizeram concurso público e tinham idade para fazer esse concurso. O concurso foi anulado, simplesmente anular o concurso, o governo passado, não devolveram o dinheiro dessas pessoas, depois o concurso foi reaberto, eles fizeram o concurso, passaram e não puderam ser aprovados por conta da idade. Tinham passado, alguns até, por uma diferença de um dia. Fez 35 anos e um dia e não puderam ser chamados. Então, presidente, vossa excelência é testemunha que hoje nós avançamos mais um passo para acabar com essa injustiça. Parabéns a esses guerreiros que acamparam aqui na frente da LERJ e que estão lutando. Vai voltar em segunda com uma emenda que com certeza será apoiada e acordada com todos os deputados aqui da casa. Parabéns pela luta, companheiros. Vamos firme. Para a declaração de voto, deputado Carlos Augusto. Delegado Carlos Augusto. Pensei que fosse falar aquele negócio todo. aí não, né? Você quer que eu falo, né? Dançarino, ator de televisão, produtor. Produtor também? Jogador de futebol. Isso aí eu sou bom. Isso aí eu nasci com dom, fui injustiçado. E aquela história do quadradinho de oito? Não, isso aí não. Isso aí é o Canela. Tem filme, hein? Tem filme, hein? Isso é uma ameaça para não passar o projeto, presidente? O projeto já foi aprovado. Já foi aprovado. Parabenizá-lo. Presidente, eu estava sentado hoje na esquina do meu pensamento. E poeta. Querendo me articular para saber o que eu ia falar nesse momento aqui de felicidade. E aí, decorei diversas falas, falei comigo mesmo, aquele negócio todo que a gente faz quando a gente está feliz, quando nós estamos ansiosos, né? Mas, cheguei aqui, esqueci tudo, entendeu? Fiquei nervoso, né? Vi o Márcio Pacheco, me agredir, mas fazer tudo por mim, me conceder o que eu pedia. Vi a Vossa Excelência atender o telefone, mas está ouvindo o que eu estou dizendo, que eu conheço a Vossa Excelência. Conheço. Mas eu, tem coisas que eu, vou ser sincero, presidente, tem coisas que eu esqueci, mas tem coisas que eu, para não esquecer, eu trouxe anotado. E a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, hoje, ela, é uma Ferrari sem motor. Falta tudo na Polícia Civil. É como se dessem um carro para você sem volante, sem motor, sem roda, e falasse assim, ande. E a Polícia Civil anda, e anda maravilhosamente bem. E nós somos tratados sempre como amigos dos governadores, os amigos dos governos, mas na hora H, nós somos sempre renegados. E hoje, nossa alimentação é em média de 8 a 12 reais, quando o Tribunal de Justiça tem mais de 1.400, quando o Ministério Público tem mais de 1.400, quando a Alerj, que merece, todos merecem. Não quero que ninguém ganhe mal, não, presidente. Só quero que a Polícia Civil tenha mais de 8 reais para se alimentar. E Vossa Excelência me ajudou nisso. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho. Obrigado por pautar o projeto rapidamente. Queria agradecer aqui ao Márcio Pacheco, líder do governo. Queria dizer que ontem, quando eu falava com o governador, e o governador me dava uns foras e eu falava, me ajuda, governador. E ele me dava um foro, me ajuda, governador. Mas não é o momento. O momento é o final do ano por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, mas o policial não come só no final do ano, come todo dia. O policial não come só no final do ano. Então, por favor, governador, olhe para a gente com carinho, porque o senhor toda hora vai na televisão e muito obrigado por isso e diz que nós somos seus parceiros. é no eco, são em várias canas que a gente faz. E nós estamos sempre no rádio do presidente, nós não tivemos lockdown. O Ministério Público merece nosso respeito, apesar de ter uns lá que infelizmente interpõem a ação contra a gente. O Ministério Público, o Judiciário, os professores, que é classe melhor que professor, todos fizeram lockdown e a Polícia Civil, além de não fazer lockdown, foi para a rua e morreu por causa disso, porque nós não temos lockdown, presidente. Nós não temos lockdown. Nós perdemos a Polícia Civil do Estado de Rio de Janeiro, meus colegas deputados. Renata, nós perdemos em um ano e pouco de Covid, mais do que dez anos quase de atividade policial, incluindo a folga do policial, porque nós não tivemos lockdown. E aí vem a instituição que teve lockdown, interpôr a ação para a gente para a gente não ser vacinado. O cara que interpõe a ação para policial não ser vacinado, com certeza tem algum problema com a polícia, relacionado a alguma coisa errada que fez, eu não quero ver o policial vivo, não é possível. É um descalibrado. É uma pessoa que não está bem. Então, eu queria agradecer a vossa excelência, a vossa excelência está rindo para mim, sempre debochando. Estou sorrindo para a vossa excelência. meu amigo, eu te amo, muito obrigado por tudo. I love you. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em defesa de quem precisar. Vamos, se Deus quiser. Isso aqui é apenas uma batalha dessa briga que nós estamos brigando, porque é maneira de dizer, porque o nosso oponente não é o governador, ele é nosso parceiro. E isso aqui é apenas uma batalha para aquele que se diz nosso parceiro. E é o primeiro round, e nós vamos vencer. Muito obrigado, presidente. Deputado Valdeque Carneiro, por favor. Sr. Presidente, me inscrevi para fazer a declaração de voto favorável a dois projetos de lei que aprovamos agora há pouco. O primeiro deles é o projeto de lei 2614, de 2020, que faz justiça sete anos depois a candidatos a soldados da Polícia Militar. Quero falar duas coisas sobre esse projeto. Em primeiro lugar, eu também sou servidor público, e também fiquei muito ansioso quando fiz o meu concurso público e fui aprovado, porque eu levei seis meses para ser nomeado. Nós estamos falando de sete anos. Por isso, eu quero cumprimentar a perseverança e a tenacidade desses que conseguiram ser aprovados por mérito e se mantiveram na luta durante esse tempo todo, apostando e acreditando que era possível. Além disso, aqui já se falou uma coisa e eu quero aproveitar a ideia. Deputada Renata, todas as vezes que a gente faz algum comentário, alguma observação, tenta fazer algum acréscimo que tenha a ver com contratos celebrados pelo Estado, com empresas que prestam serviço, deputado Kinnoploch, toda hora chega uma autoridade para dizer, não, mas precisa respeitar os contratos, precisa respeitar os contratos. É claro que precisa respeitar contratos. O edital de um concurso público é também um contrato com aquele e com aquela que presta o concurso e que aguarda ter as prerrogativas do edital se for aprovado. Por isso, eu quero cumprimentar pela aprovação desse projeto, sobretudo, quem está lutando, quem está perseverando há tanto tempo para fazer carreira no serviço público estadual e agora consegue esse passo. Em segundo lugar, eu queria também, deputado André Siliano, cumprimentar a deputada Tia Ju pelo projeto de lei que aprovamos hoje, 4.009-A de 2021, que garante a mulheres mais tectomizadas o direito à fisioterapia na rede pública. E aí, mais uma vez, eu quero puxar o fio daquele que é o principal problema do Brasil e também do Rio de Janeiro, que se chama desigualdade, que a deputada Célia Jordão, mulheres de classe média, classe média alta, mulheres da elite econômica, quando enfrentam esse problema, e é dramático para todas elas, tem meios, tem meios para fazer o tratamento de prevenção às sequelas, de combate às sequelas, nos melhores estabelecimentos. Tia Ju me falava e com razão, para quem não dispõe de meios, você tem que esperar na fila do Inca e olhe lá, e olhe lá, com todo respeito e carinho ao Inca. Portanto, é preciso também enfrentar a desigualdade nesta sua forma de manifestação de pressão, que as mulheres são mais tectomizadas, não conseguem fazer fisioterapia preventiva, ficam com sequelas, tem problemas de saúde, tem problemas emocionais, tem problemas até de emprego. Por isso, é um projeto muito importante. Saúde ao Tia Ju, parabéns à Lerje por sua aprovação. Presidente, se achamos os trabalhos à ordem, voltamos ao projeto de lei 3463 de 2020. Deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência emitiu o parecer sobre as emendas de plenário do 3463 de 2020. Então, quero chamar os trabalhos à ordem, vou colher de novo o parecer de Vossa Excelência, o deputado Luiz vai fazer o voto divergente e vamos escolher os demais membros da CCJ. Deputado Márcio. Posso emitir o parecer, senhor presidente? Posso emitir o parecer? Favorável as emendas 3, 7, 12, 32, 35, favorável com subemendas emendas 9 e 13 pela prejudicabilidade das emendas 1, 5, 11, 18, 21, 22, 26 e 36, pela emenda 5 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 4, 27 e 33, pela aprovação da emenda 12, pela prejudicabilidade das emendas 10, 14, 15, 20, 24, 25 e 38, pela emenda 3 da CCJ, prejudicabilidade das emendas 19, 23, 28, 30 e 31, pela emenda 1 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 29, pelas emendas 3, 5 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 34, pela emenda 6 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 37, pela emenda 4 da CCJ, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Esse é o voto do relator da CCJ, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, meu voto inseparado é acolhendo as emendas 3, 22, 23 e 24 e rejeitando todas as outras emendas. 1 a 1. Deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Rodrigo Amorim, senhor presidente, acompanhe o relator da CCJ. Deputado Carlos Mink, presidente democrático André Siciliano, ontem eu fiquei sem dormir porque eu não votei com Luiz Paulo na CCJ. Então, tem que corrigir essa falha grave, mas ontem eu estava tão interessado naquele projeto de substituir os combustíveis poluentes dos ônibus que eu embarquei nesse ônibus elétrico. mas hoje eu vou embarcar no voto divergente do deputado Luiz Paulo, porque eu acho que nesse caso ele aponta para fortalecer o projeto original. Participação e transparência fazem bem a democracia. 2 a 2 deputado Rosenberg Reis presidente acompanha o voto do relator Márcio Pacheco 3 a 2 deputada Mônica Francisco boa tarde presidente boa tarde a todos e todas eu vou acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo principalmente porque devemos nesse contexto de ataque a transparência à participação ao controle social avançar com mecanismos que defendam essa prática então acompanhe o voto divergente do deputado Luiz Paulo ok deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Valdé Carneiro acompanha o voto divergente ok 4 a 3 deputado Márcio vossa excelência poderá depois de colhidos pareceres no substitutivo aí pedir votação nominal ok mas não no parecido da CCJ entendeu tá bom pela comissão de assuntos municipais do movimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado da Tia Ju acompanho a CCJ seu presente pela comissão de obras públicas Vandro família deputado Vandro família deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputado Chiquinho da Mangueira presidência designa relator especial deputado Samuel Malafaia favorável com a CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella seu presidente antes de dar o meu parecer eu quero saudar todos os policiais civis do estado do Rio de Janeiro e o parecer é favorável eu vou acompanhar o relator da CCJ os pareceres emitidos em votação substitutivo vencedor da CCJ se os que aprovam nisso não estão aprovados voto contrário deputado Alexandre que não aploque contrário deputado Márcio Pacheco nada mais a tratar na sessão ordinária a mesma está encerrada registrando voto contrário deputado Rosenberg Reis havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a primeira sessão extraordinária eu vou deputado da Marta vou abrir a primeira sessão ela só tem um projeto eu vou na primeira sessão eu inverto a pauta ok antes porém quer estar pela ordem senhor presidente não aqui não dá nesse minuto pela ordem no final por favor tá bom tá bom antes porém com autorização do plenário eu quero antecipar as sessões extraordinárias para as 15 horas e 58 se eu acho que aprovam nisso como estão aprovado tá da Marta Rocha por favor para a leitura da sessão da ata anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 62ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 57 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão a presidente se aproveita primeira sessão extraordinária com autorização do plenário para inverter a pauta terceira sessão passa-se a segunda sessão e a segunda terceira senhores que aprovam nisso como estão aprovados anuncio em regime de urgência de discussão único projeto de lei 4691 de 21 de autoria do poder executivo mensagem 14 de 21 que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 1 milhão 385 mil 773 reais e 45 centavos referente auxílio emergencial destinado ao setor cultural decorrente da lei federal 14 017 de 29 de junho de 20 alterada pela lei federal 14 150 de 12 de maio de 21 vinculado ao fundo estadual de cultura do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de construção justiça de cultura de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo senhor presidente pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho deputado Valdeque Carneiro senhor presidente esse é um projeto importante entrou na pauta ontem e em função da necessidade de respostas que ainda faltavam chegar por parte do governo em função também de um voto apresentado pelo deputado Luiz Paulo vossa excelência de maneira equilibrada propôs que a gente voltasse com o projeto hoje porque uma mensagem que propõe ampliar o crédito orçamentário adicional para a área da cultura para ações emergenciais de modo a aproveitar recursos da lei Aldir Blanc mas faltava deputado Luiz Paulo faltava na mensagem inclusive criar o programa de trabalho ao qual se destina esse crédito adicional isso foi corrigido com o seu voto então primeiro é autorizar para colocar o crédito adicional dizer para onde ele se destina qual é o programa de trabalho que são as ações emergenciais na área cultural terceiro lugar dizer quais são os recursos que vão alimentar esse crédito adicional o superávit de recursos da lei Aldir Blanc do exercício 2020 enfim e agora acho que o texto está maduro para votar e é muito importante para pagar deputado André Sireno para dar respostas concretas a empreendimentos culturais e artistas que venceram o edital então me parece que nos termos nos termos desse substitutivo o parecer da comissão é favorável à matéria os pareceres emitidos em discussão para discutir um segundo presidente só fazer referência permite eu só quero agradecer a colaboração do deputado Luiz Paulo que apresentou um substitutivo que ajustou o projeto melhorou muito e eu quero dizer que acabei emitindo um parecer sobre o substitutivo elaborado em conjunto com a presidência da CCJ então obrigado deputado Luiz Paulo era essa minha deferência que eu gostaria de fazer declaração para discutir presidente para discutir depois deputado Carlos Mink para discutir senhor presidente não votou ainda não sei querido desculpe desculpe senhor presidente é para discutir é para discutir tem toda a razão deputado Carlos Mink o senhor me perdoe é mas para discutir senhor presidente queria dizer que é um projeto de lei de autoria do executivo projeto importante porque nós estamos autorizando o poder executivo abrir um crédito adicional especial de mais de um bilhão um milhão e trezentos milhões referente o auxílio auxílio emergencial destinado ao setor cultural o o parecer do relator feito de comum acordo foi para corrigir erros redacionais e conceituais mas evidentemente que todos são favoráveis a esse crédito adicional especial já senhor presidente que estou falando de auxílio emergencial queria parabenizar a vossa excelência que hoje foi publicada a sanção do governador da lei referente ao auxílio gás o vale gás que será posteriormente regulamentado por decreto na faixa aqui acordada com o relator deputado março pacheco entre 50 e 80 reais parabéns a vossa excelência que é autor e ao parlamento que deu vênia ao vosso projeto deputado luiz virou lei salvo engano 9383 de 21 agradecer ao governador pela sanção eu acho que é o reforço ao supera rio mas março pedir atenção porque a gente recebe diariamente muitas críticas em relação a operacionalização do supera então eu já falei hoje com o Rodrigo Abel pela manhã e ele disse que já trocou na última semana a coordenação do supera a gente espera torce para que a gente possa o mais breve possível regularizar o supera e mais também regulamentar o auxílio gás que é para dar o suporte para as famílias mais necessitadas que é para ajudar quem tem fome eu vou chamar os trabalhos a ordem e vou colher o parecer da comissão de orçamento ao projeto de lei 4691 deputado março março canela por favor seu presidente eu vou acompanhar a ccj ok então para discutir deputado carlos minck em seguida deputada renata presidente rubro negro andré siciliano não é todos os dias que se ganha de 4 a 0 com um jogador a menos e espero que na luta pela democracia e contra o autoritarismo a gente consiga também vitórias assim retumbantes bem por que que eu me inscrevo para discutir esse projeto claro concordo com o parecer que o Luiz Paulo deu ontem no sentido de criar o programa de trabalho foi acatado pelo março pacheco explicado pelo valdeque na o elomar coelho preside a comissão de cultura eu sou membro efetivo junto com Luiz Paulo junto com valdeque junto com a a a dânia monteiro e outros outros companheiros eu quero dizer que eu participei de inúmeras reuniões da comissão de cultura várias com a presença da secretária daniele barros tem se mostrado dialogante comunicativo eu invariavelmente brigava com comissão do cumpras o cumprimento da lei do fundo estadual de cultura vossa excelência presidente democrático andré siciliano não tem noção que essa lei tem 20 anos aliás é outra lei sobre cultura nós somos coautores a lei que melhorou a lei do incentivo em cima do do ICMS para a cultura tornou ela efetiva com percentual vossa excelência aliás foi autor original e depois me convidou e nós fomos coautores essa outra lei também é antiga mas por que que eu falo da lei do fundo estadual de cultura porque essa lei pega recursos remanescentes da lei Aldir Blanc lei federal que não tinham sido ainda utilizados e coloca no fundo abrindo o programa de trabalho o que que eu quero discutir eu quero lembrar que a lei do fundo estadual de cultura ela tem uma série de regras uma dessas regras é que os projetos são aprovados por um conselho aonde fazem parte desse conselho pessoas eleitas pelo setor de literatura pelo setor de dança pelo setor de teatro pelo setor em suma todos os setores culturais tem representação e tem uma série de regras uma delas é que 60% desse recurso devem ser aplicados no interior em municípios do interior porque que isso é importante para não concentrar toda a cultura no Rio de Janeiro mesmo assim não é em toda a cidade em parte da cidade se você for ver quantos cinemas e quantos teatros tem na Zona Oeste em Campo Grande Bangu Rio de Janeiro quantos cinemas e quantos teatros tem em Ipanema Leblon e Gávea se vê que mesmo na cidade do Rio de Janeiro essa distribuição é desigual se eu for pegar o interior então a desigualdade é total então a lei do fundo estadual de cultura para qual esses recursos que a gente está votando agora se destinam ela tem uma série de parâmetros a consulta o parecer técnico a distribuição regional mais equilibrada e mais democratizada então eu espero bem que a secretária Daniela Barros que sempre vem nas nossas audiências públicas responde aos questionamentos e eu fico contente de 20 anos depois a gente está fazendo o cumpra-se da lei do fundo estadual de cultura antes tarde do que mais tarde como diz o presidente André Siciliano então deputados Valdeque Luiz Paulo Eliomar Márcio Pacheco vamos ficar atentos para que este recurso que está indo para o fundo cumpra as leis e a filosofia do fundo estadual de cultura transparente participativo democrático e redistributivo em termos territoriais boa tarde a todos um abraço ecocultural e libertário Tadumink eu falei aqui da lei 9383 mas a lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro do conjunto dos parlamentares dessa casa deputada Renata senhor presidente senhoras deputadas me escrevi aqui para discutir o projeto de lei 4691 de 2021 do Poder Executivo que autoriza essa abertura de crédito adicional especial referente ao auxílio emergencial destinado ao setor da cultura é importante senhor presidente dizer que os recursos são oriundos da lei federal Aldir Blanc nosso querido e saudoso Aldir Blanc que o samba inclusive sente falta e eu quero aqui expressar minha solidariedade a família do Aldir Blanc mas foi uma lei de apoio ao setor cultural esse auxílio emergencial adotado durante a pandemia então trata-se senhor presidente de um superávit financeiro apurado ainda em 2020 ou seja em 2020 o governo estadual não realizou uma programação para a utilização desses recursos e para o orçamento de 2021 não foi incluída nenhuma rubrica específica nesse sentido é por esse motivo que é necessário por exemplo neste momento a inclusão desses recursos ao orçamento de 2021 via lei é claro que a redação proposta pelo governo não mencionava inicialmente a lei do orçamento de 2021 um erro formal que aqui já foi corrigido de acordo com o líder do governo e agora a gente traz toda a possibilidade inclusive de resgatar ações emergenciais nas áreas da cultura a gente precisa dizer que a área da cultura foi a primeira área a fechar durante a pandemia e por óbvio a última a retomar os seus trabalhos diante daquilo que é tão necessário e fundamental para a cultura que é ter o seu público que é ter a transitorialidade pela cidade então nesse sentido senhor presidente é mais que importante esse recurso emergencial mas trazer sem dúvida nenhuma a possibilidade de transparência e conversa permanente com a secretária de cultura e os movimentos culturais do estado do Rio de Janeiro que padece essas pessoas a gente ouviu em outros tempos governadores e prefeitos dizer que a área da cultura se sentia satisfeita com aplausos na verdade o povo precisa de comida e não de aplausos então nesse sentido deixar aqui minha solidariedade a todos os fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro e aqui a gente faz justiça e corrige um equívoco do governo do estado que não ponderou isso em plena crise da pandemia uma crise humanitária importante dizer que estamos já no final de agosto quando esses fazedores de cultura já poderiam ter recebido auxílio emergencial de maneira concreta e não foi feito assim mas como disse aqui o nosso querido Mink antes tarde do que mais tarde e que aqui a cultura terá sim a sua voz reverberada nesses microfones muito obrigada presidente não havendo quem queira discutir se é da discussão a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna as comissões antes de encerrarmos a primeira sessão extraordinária pela ordem a deputada vossa excelência 71º deputado falou agora pouco que foram retiradas quatro emendas são nove se retirou quatro sobraram cinco senhor presidente só lembrando para acolher as coautorias no meu projeto alguns deputados que estão aqui presentes já já deputada Rosane Félix por favor senhor presidente deputados deputadas todos que estão me assistindo através da TV Alerja eu gostaria de cumprimentá-los cumprimento também toda a polícia civil aqui presente senhor presidente como todos sabem senhor presidente senhor presidente por favor só atenção um minutinho como todos sabem eu sou cristã evangélica de berço e tenho rodado todo esse estado participando de eventos em igrejas no estado inteiro por onde eu passo senhor presidente alguns líderes me questionam sobre a questão do ICMS nas contas de luz das igrejas e hoje aqui em plenário senhor presidente eu gostaria de parabenizar esse parlamento e especial o senhor que desde o início vem liderando todo esse processo a fim de ajudar as instituições religiosas então senhor presidente na semana passada foi aprovado aqui para quem está me assistindo a lei de sua autoria juntamente com o deputado Samuel Malafaia 4600 barra 2021 onde finalmente define as regras aí para isenção do ICMS das igrejas já senhor presidente que o governo do estado e é aí que eu quero ressaltar ele cochilou e não pediu a prorrogação a tempo por isso as igrejas estão pagando a conta está chegando e as igrejas continuam pagando então eu gostaria mais uma vez de ressaltar isso infelizmente houve aí né uma um cochilo por parte do estado e eu gostaria então de lembrar mais uma vez a cobrança continua mas graças a Deus esse parlamento fez a sua parte então senhor presidente eu quero só ratificar aos líderes religiosos que estão me assistindo esse mérito não é do governo do estado esse mérito não é do governador Cláudio Castro esse mérito é desse parlamento e do presidente André Siciliano muito obrigada senhor presidente Rosana Rosana Félix agradeço as palavras de vossa excelência mas o mérito é de todo o conjunto da casa do parlamento com certeza obrigada senhor presidente eu agradeço mas também é necessário que a gente possa rogar ao senhor governador que ele possa sancionar o mais rápido possível o projeto de lei 4600 de 21 e vamos lutar por isso e aí vamos agradecê-lo também com certeza a gente critica na hora que tem que criticar e elogia na hora que tem que elogiar obrigado questão de ordem deputada enfermeira questão de ordem presidente André muito obrigado presidente hoje ao entrar aqui no plenário eu recebi a informação do líder do governo que conversou com o governador Cláudio Castro e apontou para que na semana que vem o governador vai receber a bancada feminina aqui da LERJ eu queria deixar todas as deputadas então de sobreaviso porque a data vai ser informada através do líder do governo na semana que vem então a gente quer agradecer todo o empenho do líder do governo que conseguiu na data de ontem pautar junto ao governador essa reivindicação que já tem mais de um mês das deputadas da casa para levar uma pauta feminina para o governo do estado do Rio de Janeiro então obrigado deputado Márcio Pacheco pelo empenho junto ao governador aguardamos ansiosamente a data e o horário que o governador receberá as mulheres deputadas do estado do Rio de Janeiro nada mais a tratar pela ordem presidente na primeira sessão extraordinária a presença antes de encerrar os trabalhos questão de ódio do deputado Carlos Mink presidente André Siciliano eu quero me dirigir a vossa excelência não só na qualidade de nosso líder e presidente que tem honrado o parlamento tem lutado para levantar a economia do estado corrigir injustiças garantir auxílio a quem precisa mas também na qualidade de coautor comigo da lei da escola sem mordaça eu recebi um comunicado muito preocupante de alunos e professores do colégio Santo Inácio a respeito que um deputado nosso colega Rodrigo Amorim ele comunicou a escola Santo Inácio e pediu que se tomasse providências em relação a um professor que segundo ele ou segundo alguém que denunciou a ele estaria nas suas aulas fazendo comentários segundo ele de caráter ideológico ou com crítica ao regime ou à família ou o que quer que seja eu lembro que a nossa lei de coautoria escola sem mordaça que a escola com liberdade que foi sancionada que está em vigor ela exatamente abrange esse tipo de caso ela garante a liberdade de opinião a liberdade de cátedra a diversidade é claro se algum professor for violento com algum aluno se algum professor faltar as aulas se algum professor entrar bêbado na sala de aula cabe processo administrativo mas não por suas opiniões professores diferentes podem usar livros diferentes podem ter uma visão diferente depois os alunos formam a sua própria opinião então a lei de nossa coautoria escola sem mordaça ela veda que haja repressão que haja filmagem sem autorização que um professor possa ser admoestado pelo conteúdo da sua disciplina da sua aula então sim que garanta que outras opiniões apareçam que outros livros sejam citados e consultados por outros professores ou por outros alunos desse contraditório é que vem a liberdade é que vem a formação da consciência então queria dizer que eu fiquei muito espantado porque esse tema foi discutido a lei foi aprovada por ampla maioria o governador sancionou depois houve até aquele incidente que a gente viu desavisado ele des sancionou mas depois sancionou outra vez foi seguramente um equívoco mas ela está em vigor então até pela comissão do cumpra ela tem que ser cumprida então nós vamos eu já enviei a lei ao colégio Santo Inácio e enviarei a todos aqueles e aproveito para falar com o deputado Rodrigo Amorim a quem eu convivo democraticamente o deputado Rodrigo Amorim volta e meia diz que me respeita como decano a mim ao Luiz Paulo e a outros na comissão de construção e justiça nós temos uma convivência democrática ele apoia nossos projetos ecológicos e claro nós temos as nossas divergências faz parte mas eu quero dizer deputado Rodrigo em prol da nossa boa convivência vossa excelência se diz um respeitador da lei da ordem etc a assembleia aprova uma lei essa lei diz para respeitar a opinião dos professores veda as reprimendas ou censuras ou perseguições por causa da opinião então eu gostaria em prol da nossa boa convivência que continuará boa dentro da divergência que vossa excelência cumpra a lei da escola sem mortaça e não pece para a escola punir nenhum professor por suas opiniões sejam elas quais forem dentro do que diz a lei do que dizem os livros do que diz a boa convivência era essa a observação senhor presidente é deixa aqui os policiais é porque eu fui citado senhor presidente três vezes pelo deputado não tem problema vossa excelência eu já tinha pedido pela ordem final da última nós iremos votar agora a mensagem dos policiais civis nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrada eu já tinha pedido Obrigado. Alô, alô. Alô, da vizinha. Mink, seu áudio está aberto. Então, agora fechou. Obrigado, deputada Mônica. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão, que era às 18 horas e 45 minutos, está aberta a sessão, na verdade, que era a terceira, passou a ser a segunda, com a autorização do plenário. A segunda sessão extraordinária do dia 26 de agosto de 2021 e a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, sexagésima quarta sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 58 minutos, encerrou-se às 16 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária, que seria às 18 horas e 45 minutos. Anuncio, em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei 4668 de 21, de autoria dos deputados, delegado Carlos Augusto Marta Rocha, que fica instituído o reajuste dos auxílios de alimentação e transporte dos funcionários civis do Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos, segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Com muita alegria e com muita honra, meu parecer, junto com a CCJ, parabenizando o autor e me pedindo para me tornar autor também desse brilhante projeto. Parecer favorável. Pela comissão de segurança pública. Com a sua vênia, presidente. Com o aval da coautora do projeto também, deputada Marta Rocha, defensora da Polícia Civil, muito obrigado pela possibilidade de assinar esse projeto junto. Parabéns. Pela comissão de segurança pública, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, mais uma vez, saudar a todos os policiais civis do Estado do Rio de Janeiro e o parecer favorável acompanhando a CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, mais uma vez, o parecer é favorável com a CCJ. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Então, eu só vou organizar aqui, tem deputada Marta Rocha para discutir, deputado Márcio Gualberto. Mais algum parlamentar que queira discutir a matéria? Então, Marta Rocha e Márcio Gualberto. Boa tarde a todas e todos. Uma saudação especial aos meus companheiros e companheiras da Polícia Civil. Dizer que essa casa, hoje, ela está cumprindo o seu papel de representação da sociedade. E a Polícia Civil é o melhor retrato da sociedade. Então, sejam muito bem-vindos a essa casa de leis. Eu quero, rapidamente, presidente, primeiro, fazer aqui uma saudação especial ao delegado Carlos Augusto, que me permitiu estar ao seu lado na coautoria. Fazer uma saudação especial também ao deputado Márcio Gualberto, porque esse é um projeto de lei dos policiais civis desta casa para a Polícia Civil. Eu quero dizer, deputado Carlos Augusto, que quando a gente vai verificar os anais financeiros do nosso Estado, nós já sabemos que teremos índices inflacionários em torno de 7% e que, minimamente, qualquer pessoa teria que receber, no mínimo, R$ 32,00 num vaga alimentação. Então, se a gente verifica hoje na Polícia Civil, além de um ato de desconsideração e de respeito, é também um ato de insegurança alimentar. É isso que passam os policiais civis. E, muito acertadamente, vocês vieram aqui a essa casa e trouxeram cartaz, lembrando, sim, por mais jocoso que possa parecer, é verdade o valor atribuído à Polícia Civil na alimentação, quando muito, pode permitir a compra de um salgadinho. Essa luta é antiga. Em 2015, fizemos uma indicação legislativa e, recentemente, colocamos em todos os momentos das leis orçamentárias uma emenda para garantir o aumento, embora colocássemos essa emenda. Essa emenda nunca foi tornada realidade e, recentemente, fizemos um ofício ao governo do Estado. E recebemos como resposta, queria falar de modo muito especial, ao deputado Márcio Canella, pedindo a ele que nos observe, recentemente fizemos um ofício ao governador. Esse ofício foi encaminhado à Polícia Civil e recebemos uma resposta da Polícia Civil, da assessoria da Secretaria da Polícia Civil, nos informando que esse tema está sendo tratado pela Polícia Civil. Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Orçamento, uma das mais importantes comissões dessa casa. Então, eu já quero deixar aqui um acordo de procedimento, vamos aguardar, e eu tenho certeza que o governador do Estado irá sancionar esse projeto, mas vamos pedir à V. Exª uma audiência pública, com a presença da Secretaria da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda, para que a gente possa dar concretude a essa decisão. O deputado Márcio Canella. Só quebrando o protocolo, dizer que a senhora tem o apoio 100% da comissão e vamos estar juntos nessa grande concentração de forças para poder ajudar os policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. Então, feita essa observação, agradecendo ao deputado Márcio Canella, fazendo cumprimento especial e individual a todos os policiais civis que aqui se encontram, aos presidentes das associações, dos sindicatos, e dizer que o que vamos fazer com esse projeto não é nada de extraordinário, apenas o reconhecimento por um trabalho tão importante que é desenvolvido pela Polícia Civil. E, para terminar, o deputado Márcio Pacheco, que é o líder do governo. Dia 29 de setembro é o Dia do Policial Civil. Faria muito bem um governador do Estado que não só sancionasse esse projeto, mas já desse sinais da efetividade imediata dessa decisão em respeito ao Dia do Policial Civil. E eu conto, mais uma vez, com o apoio de todos os parlamentares para nós podermos aprovar e aplaudir a Polícia Civil. Muito obrigada. Doutora Marta, só uma partezinha. Pois não. Alimentação e transporte. Alimentação e transporte. Muito obrigada por vocês estarem conosco. E viva a Polícia Civil e viva o Policial Civil. Muito obrigada. Para declaração de voto, próximo, o deputado Márcio Galberto. Para discutir, desculpa. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os meus irmãos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É uma grande alegria, como policial civil, poder estar aqui na Alerj hoje e dizer que, com a graça de Deus e pela iniciativa do deputado estadual, delegado Carlos Augusto, do deputado estadual, delegada Marta Rocha, nós obtivemos não somente uma vitória, mas uma correção de uma injustiça que já perdurava muito tempo nesse Estado. Os policiais civis, assim como os outros da área de segurança pública, merecem ser valorizados e tratados com dignidade e é isso que a Alerj está fazendo hoje, reconhecendo que vocês são valorosos e fazem a área de segurança pública funcionar nesse Estado apesar dos pesares. mas aproveitando o ensejo, Luiz, que aqui está, aqui embaixo, presidente, junto com a Márcia, do Singipol, eu gostaria de avançar não só nessa vitória e pedir que o governador do Estado envie com a máxima urgência a lei orgânica da Polícia Civil para ser votada. Nós precisamos que essa lei orgânica venha para a Alerj, uma lei orgânica que seja boa para todos e não somente para uma categoria. É isso que nós esperamos. Graças a Deus, a Alerj tem dado demonstrações de que é pró-segurança pública. Que bom! Isso significa que nós temos um momento favorável, deputada Marta Rocha. É um momento favorável para que nós possamos melhorar a qualidade de vida desses profissionais que diuturnamente sacrificam suas vidas, até mesmo por aqueles que jogam contra a área de segurança. Mas o senso de missão, de dever, de obrigação, supera todas as contrariedades. Então, é com muita alegria que eu agradeço pela oportunidade de fazer parte desse projeto de lei aprovado e vitorioso. Mas a minha maior alegria é que antes de ser deputado ou de estar deputado estadual, eu sou católico e inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, meus irmãos. Sem vocês, eu não teria chegado onde estou. Muito obrigado pelas críticas, muito obrigado pelo apoio e vamos avançar. Que Deus nos abençoe. Próximo inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes aqui na Lerja, que em tese é a Casa do Povo, para prestigiar a votação desse meritoso projeto de lei de autoria da deputada Marta Rocha e do deputado Márcio Gualberto. Sou funcionário público estadual aposentado. E a luta da Polícia Civil também é a luta do conjunto dos funcionários públicos estaduais. de valerrefeição e valerrefeição e valerrefeição e valerransporte deveria fazer parte da rotina do Poder Executivo. A cada 12 meses, pelo IPCA, você corrigir as perdas devidas à inflação anual. Mas não é o que vem ocorrendo. Nem nos salários, nem nos vales, alimentação e transporte. Em média, o salário do funcionário público já sofreu perdas acumuladas de mais de 45%. Então, uma das lutas, uma das bandeiras desta Casa, prevista na Constituição da República, é fazer a reposição salarial. É mandamento da Constituição Federal. Mandamento. porque o salário é corruído pela inflação, mas o alimento, o transporte, a saúde, são corrigidos pela mesma inflação. Então, é uma covardia com o funcionalismo público estadual, do qual a Polícia Civil é parte importante ou a Perosa, não ter o reajuste salarial. Mas, no mérito da matéria, que é a só recomposição das perdas do Vale de Alimentação e Vale de Transporte, eu garanto a vocês, o que está se consagrando aqui hoje é uma grande vitória, uma grande vitória. E por que que é uma grande vitória? porque não é um projeto autorizativo, não é um projeto autorizativo. O Parlamento não está autorizando ao governador, é um projeto determinativo. Então, só parte, por parte do governo, só cabe, só cabe um caminho, sancioná-lo ou vetá-lo. mas, por uma aprovação aqui, será seguramente por unanimidade, por unanimidade, se o governo vetar, esta Casa irá derrubar o veto. Porque, se não derrubar, virá atrair o compromisso que hoje está assumindo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria fazer esses esclarecimentos para dizer que estamos votando sim e parabenizando os autores, deputado Marta Rocha, deputado Márcio Galberto, deputado Carlos Augusto, delegado Carlos Augusto e tantos outros que forem coautores desse projeto, porque esse é um marco, é um divisor de águas em projetos determinativos, fazendo a recomposição de perdas em vale alimentação e vale transporte. Obrigado, senhora presidente. Próximo inscrito é o deputado Rodrigo Amorim. Eu queria lembrar todos os novos deputados, logo em seguida, o deputado Valdeque Carneiro, que a sessão se encerrará às 17 horas. E temos ainda uma pauta. E aí eu queria aqui consignar com o parlamento para a gente prorrogar. Presidente, me desculpe, desculpe, deputado Rodrigo. Eu queria solicitar aos deputados, depois que, os que estiverem inscritos, depois do deputado Rodrigo, se a gente poderia votar o projeto, ao invés de discutir o projeto, fazer a declaração de voto, que assim os policiais podem acompanhar imediatamente a aprovação do projeto. É possível? É possível, deputado Valdeque? É possível? Se o deputado, só falta, deputada Marta Rocha, deputada Marta Rocha, só falta, só o deputado Valdeque, ele faria, ele discutiria bem brevemente, a gente aprova o projeto, e aí os demais que queiram falar acerca do projeto, falaria na declaração de voto. Pode ser? E aí a gente vai precisar prorrogar a sessão para concluir a pauta. Então eu vou ser antipática, deputado Rodrigo, deputado Valdeque, pedir que a gente faça uma discussão breve para a gente imediatamente discutir o projeto. Desculpe, obrigada. Senhora Presidente, serei muito breve, cumprimentando a todos os deputados e deputadas. Quero me dirigir a toda a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro aqui presente, às diversas categorias, dizer que a Polícia Civil tem três grandes policiais que representam a instituição nesse Parlamento. Os senhores e senhoras têm acompanhado o meu mandato, eu tenho feito uma defesa incondicional das forças de segurança, diferente de alguns grupos aqui nesse plenário, que satanizam a atividade dos senhores e das senhoras. Um exemplo foi o que aconteceu no Jacarezinho. Esses que aqui estavam foram os primeiros a satanizar a atividade dos senhores e das senhoras, mesmo a Polícia Civil tendo perdido um dos seus heróis. Mas tiveram deputados aqui nessa casa que não hesitaram em momento nenhum em defender os vagabundos e satanizar os senhores e senhoras. Não me admira que os deputados desse partido tenham fugido. Aliás, eles têm medo de crucifixo, água benta e polícia, porque eles gostam de estar do lado de vagabundo. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem três grandes policiais nessa casa, que são os autores dessa lei, deputado delegado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha, que merece uma salva de palmas também. Deputada Marta Rocha participa de todas as sessões da Comissão de Servidores que eu presido, onde nós instituímos um grupo de trabalho para tratar da lei orgânica, da progressão da carreira, dos benefícios. E a deputada Marta Rocha é a primeira a chegar na sessão e a última a sair e é a que defende incondicionalmente a pauta de todos os profissionais da Polícia Civil. Quero saudar todas as representações de classe, a minha amiga Márcia que está ali, presidente do Sindipol, a todos os sindicatos, a todas as associações de todas as carreiras da Polícia Civil e dizer que o outro policial civil que muito bem defende a instituição, a segurança pública e as aberrações que são trazidas a esse plenário por esse grupo que eu citei anteriormente, é o meu amigo, meu irmão, o deputado Márcio Galberto, grande cristão e talvez sejam por isso que eles não estejam mais aqui, porque eles ficam apavorados quando tem cristão, quando tem a bancada da bala, quando tem defensor de polícia e quando tem alguém que tem ojeriza ao crime organizado. não somos nós que tiramos fotografias abraçados do lado dos piores fascínoras desse Estado que os senhores prendem e eles insistem em defender uma política de desencarceramento quando defendo sempre que o lugar de vagabundo é na cadeia ou no cemitério. Eu quero me dirigir, já que falei de V. Exª, deputado Márcio Galberto, meu amigo, um grande representante da Igreja Católica nesse Parlamento, que eu vou, em respeito ao andamento dos trabalhos, eu vou abrir mão pela ordem que eu pedi e vou responder ao deputado Mink no expediente final. Dizer que eu respeito o deputado Mink, toda a sua trajetória política, assim como o respeito do deputado Luiz Paulo, mas talvez essa trajetória e os cabelos brancos do deputado Mink deveriam lhe ensinar que ele deve, antes de dar opinião sobre alguma coisa, saber exatamente do que se trata ao invés de jogar para a plateia. jogar para a plateia foi o que aconteceu aqui nessa semana, senhora presidente, para concluir, quando, utilizando a estratégia dos ratos acuados, utilizando a estratégia do espantalho, uma deputada do PSOL deturpou tudo o que eu falei. Me acusou de defender o feminicídio político, me chamou de agressor de mulheres, proferiu todos os impropérios, as calúnias e já está sendo processada aqui nessa casa por mim, porque é diferente dela, ao invés de ficar só bravatando, eu faço. Eu já ingressei com uma representação contra essa deputada no Conselho de Ética e vou aproveitar o ensejo para falar baixinho, senhora presidente, porque talvez assim, falando bem baixinho, ela não diga que eu estou atacando, violentando. e antes que ela faça todo o espetáculo que ela fez aqui essa semana, eu quero me dirigir sobretudo aos eleitores dela. Eu exijo uma resposta, deputada. A senhora estava até aqui até agora, fugiu, mas eu exijo uma resposta. O seu partido, o deputado Marcelo Freixo e sua família levaram milhões de reais para vender a memória da vereadora Marielle? Deputado, eu pediria que se atentasse só ao projeto em pauta. Quanto vale o cadáver de Marielle? E a última pergunta para a deputada que estava aqui até agora. A senhora levou algum capilé também nessa negociação? Eu vi muito circo e nenhuma resposta. Estamos aguardando a sua resposta ali, desafio a dar essa resposta, deputado. Muito obrigado, senhora presidente. Saudação a toda a polícia civil. Respeitosamente, em respeito aos servidores públicos da polícia civil que está aqui, o deputado Valdeque Carneiro abriu mão de discutir, então, vai falar depois na declaração de voto para que vossas excelências, também são vossas excelências, possam ouvir a gente aqui dizer que não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Declaração, presidente. Tia Ju, pela ordem. Senhora presidente. Pela ordem, só o final. Declaração, deputada Mônica. Deputada Mônica, pela ordem, eu vou conceder no final. Obrigada, senhora presidente. porque às 17 horas a gente precisa encerrar a sessão. Senhora presidente, a declaração de 10 segundos. É pedido de coautoria. Declaração, pedido de coautoria. É, do vosso projeto. Concedida. Coautoria, o meu projeto 4009, se eu não... Concedido ao meu projeto coautoria... Eu peço também, deputada Tia Ju, coautoria no seu projeto. Coautoria no meu projeto, se eu não me engano, é o 4009, a deputada Marta Rocha, eu peço atenção à mesa, a deputada Célia Jordão, deputado Valdeque, deputado Luiz Paulo, mais alguém? Deputada Mônica Francisco, deputado Carlos Mink, também, concedo ao coautoria. Encerrado as coautorias... Deputado Bebeto, te ajudo. Deputado Bebeto, também, coautoria ao meu projeto. Tia Ju, te ajudo. 9 a 40, 0, gostaria de pedir coautoria ao projeto 4668, 2020, que a gente acaba de aprovar agora, parabenizar... Pedido de coautoria aí do deputado Anderson Moraes, Parabenizar o deputado Carlos Augusto, a doutora Marta Rocha, Márcio Galberto, e parabenizar a todos aqui da galeria, pelo meritório projeto aí, para a Polícia Civil. Vou conceder ao deputado Carlos Augusto, que está aqui do meu lado... Deputada Tia Ju, é para dar uma boa tarde, saudar aí os... Deputada Tia Ju, só queria fazer um requerimento para a gente prorrogar com mais 15 minutos ou 20 minutos da sessão, porque tem uma outra pauta com três projetos só, para a gente terminar a pauta da semana. Vou aproveitar aqui e pedir ao parecer aí do Parlamento, prorrogação de mais 20 minutos da sessão para continuar a pauta. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado e prorrogado a sessão. O deputado Carlos Augusto, dois minutinhos. Presidenta Tia Ju, muito obrigado por quebrar o protocolo, me permitir falar. Queria só agradecer a presença dos policiais civis aqui no plenário. Dizer que foi uma coisa, foi uma luta, é uma luta que ainda está começando, mas já passou da metade. nós vamos conseguir, nós vamos conseguir aumentar a nossa alimentação, aumentar o nosso transporte, brigar pela lei orgânica, pela nossa previdência. Então, tudo isso é uma luta, mas nós temos boa vontade do governador do Estado e, para isso, nós tivemos que tornar isso institucional. com a doutora Marta Rocha, Márcio Goberto, até o pessoal foi favorável, Tia Ju. Até o pessoal foi favorável. Eu digo até o pessoal porque, às vezes, as questões de polícia, eles são muito enérgicos. Então, eu queria agradecer que foi unanimidade o nosso pleito hoje, aqui na Alerja. Mas, só aconteceu dessa forma que nós comparecemos aqui e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é forte porque os seus membros são verdadeiramente fortes. Muito obrigado a todos. Estamos juntos sempre. Tia Ju, obrigado por quebrar o protocolo. Um beijo, tá? Sempre, deputado Carlos Augusto, parabéns, eu falava aqui nos bastidores, do meu respeito à Polícia Civil e o meu integral apoio sempre. Parabéns a todos vocês pela luta, pela perseverança. Nós precisamos muito de vocês. Anuncio, em tramitação ordinária e discussão única, projeto de resolução número 592-2021 de autoria do deputado Luiz Martins, que concede o diploma Leonel Brizola ao vereador de Angra dos Reis, excelentíssimo senhor Marquinhos Coelho, pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições favoráveis. Relator, deputado Márcio Canella, projeto de resolução... Perdão. Relator, deputado Márcio Canella, os senhores que aprovam em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de resolução número 601-2021 de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede o diploma Barbosa Lima Sobrinho ao excelentíssima senhora Isabela Benito, jornalista, repórter, apresentador e radialista da Super Rádio Tupi, Rio de Janeiro, pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições favoráveis. Relator, deputado Rosenberg Reis, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, mandem-se como estão, aprovado, vá a promulgação. Indicação Legislativa número 316-2020 de autoria do deputado Pedro Ricardo, que solicita, excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a transferência da estrutura física do polo Sederge em Saquarema para as dependências da unidade da FITEC, situada no mesmo município. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favoráveis, relator, deputado Rosenberg Reis, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Nada mais havendo a tratar na segunda sessão da ordem do dia, passa-se a terceira... Não. Antes, porém, está encerrada a sessão. A presidência chama os trabalhos à ordem. Antes, porém, está encerrada a sessão. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha ou o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente Tiaju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, sexagésima, quinta sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 25 minutos, encerrou-se às 16 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a terceira sessão extraordinária do dia, que seria a segunda sessão, mas foi consignada aqui pelo plenário a troca das pautas. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei número 36-20-2017 de autoridade dos deputados Carlos Mink e Marta Rocha, que dispõe sobre a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados para incluir, dentre as atribuições que eles são conferidas, a de apurar o crime de furto de cabos de energia destinados aos modais de transportes ferroviários e metroviários e das demais concessionárias de serviço público. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e de Transporte Favorável, relatou deputado Marcos Lemos e Alexandre Quinoporto. Prendendo do parecer das comissões de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Minas, Energia, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira, para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Deputado Delegado Carlos Augusto. Delegado Carlos Augusto, Coronel Salema, para emitir parecer. Favorável, presidente. Pela Comissão de Minas e Energia, Deputado Chiquinho da Vangueira, Deputado Chico Machado, Deputado Dionísio Lins, Deputado Charles Batista, Deputado Azeidão, Felipe Pobel, Deputado Anderson Moraes, a presidência designa o deputado Valdeque Carneiro para emitir parecer. Deputada Tiazul, uma das principais pragas hoje, o roubo de cabos do sistema de energia das linhas ferroviárias, enfim, então, de fato, é um projeto importante e o parecer, naturalmente, é favorável. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, Deputado Noel de Carvalho, Deputado Valdeque Carneiro, Comissão de Economia o parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Deputado Márcio Canela, Deputado Anderson Alexandre, Márcio Pacheco, Deputado Márcio Pacheco. Parecia favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não há vendo o que é que ele discutiu? Para discutir, Deputada, Tiazul rapidamente. Tem que ser breve, Deputado Carlos Mink, para discutir, porque nós prorrogamos a sessão, senão a gente não consegue terminar a pauta. Terei breve, prometo, prometo. Deputada Tiazul, sempre uma honra e um privilégio tê-la presidindo os nossos trabalhos, em defesa da liberdade religiosa e a luta contra a desigualdade social. Parabéns, Tiazul, e obrigado por ter dado à coautoria um importante projeto seu hoje. Vou ao ponto. Há muitos anos atrás, eu fiz um projeto, uma lei, para controlar os ferrovelhos, que era um elo da cadeia da ladroagem. E nós, ambientalistas, queremos que o ferrovelho seja um elo da cadeia da reciclagem. Depois, eu fiz uma lei específica, criando um cadastro para o caso desses fios de cobre que são vendidos nos ferrovelhos. Qual é a origem deles? O que tem roubo permanente. Isso afeta o transporte, o metrô, o trem, a energia, penaliza o trabalhador. E agora, eu estou em coautoria com a minha companheira, deputada Marta Rocha, que conhece bem o problema, foi chefe de polícia, fazendo um projeto para dizer que uma delegacia específica, que já tem uma série de funções, serviços delegados, ela vai também se ocupar especificamente do roubo dos fios de energia elétrica, sobretudo, destinados aos modais ferroviários e metroviários. Então, assim, nós queremos apertar o cerco contra este roubo que acaba tendo um papel, o nosso sistema de transporte já é um caos, as pessoas já são prejudicadas, na pandemia, ficam amontoadas dentro dos trens e vagões e quando alguma coisa para por causa desse roubo, desse furto, desses cabos, pior ainda. Então, agora, a ideia é ter uma delegacia focada nisso para coibir esse crime. Aproveito para dar parabéns à Polícia Civil pela Conquista, também aos concursados, defendemos o concurso e defendemos uma polícia inteligente, investigativa, bem paga, que é o que o Rio merece. não havendo mais quem queira discutir, isso é errada a discussão. Em votação, a presente proposta recebeu seis emendas e retorno às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 436002021, de autoridades e deputadas Dani Monteiro e Atila Nunes, que acrescentam o artigo na Lei nº 7.106, de 2018, desculpa, perdão, de 18 de novembro de 2015, que cria o programa de redistribuição de alimentos excedentes e das outras providências, pendente do parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Segurança Alimentar, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Economia e dos Comércios, de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Presidente, ao parecer da CCJ, é pela anexação ao PL 3685, de 2017, que é de autoria do deputado Atila Nunes. Eu não consegui consultar o autor, há uma questão aqui que pode ser resolvida, para que pudesse dar autoria à deputada Dani, porque este projeto do deputado Atila, ela não pode ser coautora. Ele não pode ser coautora porque ela não era deputada, mesmo anexando. Verdade. Então, o que eu queria sugerir, se a vossa excelência pudesse retirar de pauta, eu consulto o deputado Atila para que eles possam, o deputado Atila, retirar o dele e votar o dela, porque ambos são autores e ele aprimoraria o projeto da deputada Dani com emendas, a fim de acolher a proposta que ele teve em 2017. Eu pedia para a vossa excelência retirar de pauta para que haja possibilidade de ajudar ambos os parlamentares. a presidência acata o pedido de vossa excelência, retirado de pauta. Anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei número 3556-2021 de autoria dos deputados Márcio Gualberto, que altera a lei 443 de 1º de julho de 1981, acrescentando o artigo 51A na forma que menciona, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Assuntos de Polícia, Servidores Públicos e de Orçamento de Finanças e de Orçamento de Finanças, de Ação Financeira e Controle. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade com emendas, concluindo o substitutivo. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Delegado Coronel Salema. Acompanhe o parecido da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecido da CCJ. Acompanhe o parecido da CCJ, senhora Presidente. Pela Comissão de Orçamento e Finanças de Finanças e Financeira e Controle. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que querer discutir, discutir e encerrar a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 3999 de 2021, de autoridade do deputado Valdeco Carneiro, que institui a política estadual de fomento à agroindústria familiar no estado do Rio de Janeiro, na forma que é menciona. Pendente o parecido das comissões de Constituição e Justiça, de agricultura, pecuária e políticas rurais, agrárias e pesqueiras, de segurança alimentar, de trabalho, legislação social e seguridade social, e de orçamento, finanças, eficazização financeira e controle. Para emitir o parecido pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecerei pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rurais, Agrárias e Pesqueiras, deputado Valdo Seaza, Chico Machado, Jair Bittencourt, Noel de Carvalho, Marcelo Cabeleleiro, Pedro Ricardo, Eurico Júnior, deputado Sérgio Fernandes, a presidência designa ao deputado Luiz Paulo para emitir o parecer. Senhora Presidente, o meu parecer no mérito é favorável. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Charles Batista, deputada Lucinha, deputada Renata Souza, Alana Passos, Giovanni Ratinho, Alexandre Quinopoque, deputada, a presidência designa o deputado Bebeto para emitir o parecer. Deputado Bebeto, o parecer, vai ser... É, seu microfone está fechado, deputado Bebeto. Eu até entendi que foi favorável, mas seu microfone está mutado, está fechado. Seu microfone está fechado. Pode falar agora, deputado Bebeto? Favorável, favorável, mas eu dei um probleminha aqui no... Obrigada. Deputado. Agora eu vi, obrigado. pela Comissão de Trabalho da Regulação Social e Seguridade Social. Deputada Mônica Francisco. Parabenizando o autor, né, pelo projeto que institui uma política estadual de fomento à agroindústria familiar no estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de incentivar o desenvolvimento rural, urbano e periurbano sustentável, é fundamental que a gente discuta mais sobre esse tema nessa casa e promova mais ações no sentido também desse projeto, de promover a segurança alimentar e nutricional da população, estimular a geração de trabalho e renda, sobretudo nesse momento extremamente delicado. Sem dúvida, trata-se de um projeto extremamente importante e necessário. o fortalecimento da agroindústria familiar fundamenta-se na sua importância econômica, social, cultural e também no potencial que ela representa na perspectiva de um desenvolvimento sustentável, né, economicamente viável e o que a gente chama de socialmente justo. Priorizar a agroindústria familiar, reconhecer as suas dinâmicas de desenvolvimento local que vão aliando, né, melhoria da qualidade de vida do produtor com agregação do valor aos produtos que são produzidos, agropecuária e com respeito, acima de tudo, aos princípios de uma agricultura voltada à diversificação dos sistemas produtivos, sobretudo, e também do meio ambiente, com foco na agroecologia, né, é requisito também para o pleno desenvolvimento humano da população fluminense. O suposto, meu parecer ao projeto é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Financeiro e Controle, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, antes de encerrar, a presidência inclui requerimento requerimento de inclusão na hora do dia, deputada Tia Chu. Os senhores que aprovam o projeto. 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 Tem que falar. Projeto número 4.1.15.2021. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 3.5.9.2021 da deputada Tia Chu. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento do projeto de lei 4.3.75.2021 do deputado Valdeque Carneiro. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento do projeto de lei número 4.5.9.2021 do deputado Valdeque Carneiro. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento de inclusão do projeto 4.3.10.2021, deputado Valdeque Carneiro. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto do projeto de lei 8.75.19, deputado Marcelo do Seudino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 7.83.19 do deputado Marcelo do Seudino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 5.645.2010, do deputado Marcelo do Seudino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 4.88.2020, do deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 371.2021, do deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1205-2019, deputada Marta Rocha Senhores que aprovam permanência como estão aprovadas Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1205-2019, deputada Marta Rocha Senhores que aprovam permanência como estão aprovadas Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 708-2019, da deputada Marta Rocha Senhores que aprovam permanência como estão aprovadas Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 13.6.2019, deputada Marta Rocha, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 34.10.2020, deputado Renato Zarco, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 44.31.2021, do deputado Coronel Salemos, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 4153 de 2021 do deputado Samuel Malafaia Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4383 de 2021 do deputado Coronel Salema Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 193 de 2020 do deputado Coronel Salema Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado Requerimento de informação Perdão Requerimento de inclusão na hora do dia Projeto de lei 1366-2019 Da deputada Marta Rocha Seus que aprovam, permaneçam como estão Aprovado Passa-se ao expediente final Primeiro orador escrito É o nobre deputado Luiz Paulo Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Senhora Presidente Deputada Tiaju Que abriu o expediente inicial E Às 17 horas e 10 minutos Vai encerrar Depois que os oradores escritos falarem O expediente final Eu hoje Deputada Tiaju Queria observar algumas questões Que aconteceram aqui em plenário Num dos meus primeiros mandatos Aqui nessa casa No primeiro, para ser mais preciso Eu já estava na oposição E já se passaram Dezoito anos Sempre na oposição E Veio um projeto em pauta E eu votei na CCJ Com voto divergente Perdi Votei no mérito E outra comissão divergente Perdi Perdi verificação no plenário E perdi também Deputada Célio E tinha um deputado do meu lado Que me disse o seguinte Luz Paulo Só em luta de Kung Fu Que a minoria ganha da maioria Eu virei para ele e disse Eu infelizmente Não sei lutar nada Nem sou o Kung Fu Mas Tenho persistência E tenho Entra dia, sai dia Enquanto Deus me der saúde Estarei aqui No expediente inicial Na ordem do dia E no expediente final E teve um projeto hoje em pauta Que era de minha autoria Que por descuido Da base do governo Meu voto divergente Foi vencedor Por 4 a 3 Na comissão de Constituição e Justiça E depois o plenário aprovou Porque não teve pedido De verificação de cora Até porque se tivesse Quissá Quissá, deputada É sinônimo de talvez Não é por causa da senhora Não, porque Às vezes eu falo Essas palavras mais antigas Quissá Com o Vescote Não estão quase Na rotina Do nosso vocabulário Mas Não se pediu De verificação de cora E o projeto Foi aprovado E eu fui dar uma entrevista Na TV Alerja E Falando sobre o projeto E disse que poderia ter sido Uma vitória de pirro Que eu tive Porque Poderia ter ganho E não levar Porque a decisão De sancionar ou não É a do governador E o governador Sra. Presidente É muito ocioso Em relação aos projetos Dos opositores Como eu Cioso Porque é veta Muito cioso Porque é veta Mas Quando se trata De alguns amigos Da corte Ele é mais Condescendente Nem sempre Mas às vezes sim Mas o Capítulo final Volta a ser Em plenário Quando podemos Apreciar Ou votar O veto Não queria dar Essa explicação Inicial Segundo Sra. Presidente Nós estamos No dia 26 de agosto Setembro Se aproxima Setembro Se aproxima Eu queria mais Uma vez Lembrar Deputado Valdeir Carneiro Que nós temos Que esse ano Preferencialmente Setembro Outubro Que votar As contas Do governador Do cassado E do atual Queria lembrar Que o tribunal De contas Do estado Rejeitou As contas De ambos Porque as Analisou De forma Separada Porque um Perdeu o mandato Foi empichado E vossa Senhoria Deputado Valdeck Foi o relator Da matéria No tribunal Misto E os Que o substituiu Governador Cláudio Castro Também Teve as contas Registadas Por um motivo Que todos Os dois foram Responsáveis Não cumpriram O limite Definido No fundo De habitação De interesse Social Onde deveriam Ter investido No mínimo Cinco pontos Percentuais Do que Arrecada O fundo Estadual De combate A pobreza Aproximadamente Cinco por cento Dá duzentos Milhões De reais Porque a lei Do FEIS Do fundo Especial De habitação De interesse Social Diz que Se não Investir Os cinco Por cento Poderão Ter suas contas Rejeitadas Qual é o procedimento Na casa Vai a comissão De orçamento Para depois Ser submetido O voto Da comissão De orçamento Em plenário Eu para variar Deputada Tia Júlio Estarei lá Apresentando Dois votos Escritos Fundamentados Pela rejeição De ambas Acompanhando O voto Do tribunal De contas Do estado Serei vencedor Ou vencido Não sei E depois Virar A plenária Estou dando Esses exemplos Porque estou Tratando De temas Muito sérios Que não são Umas meras Interpretações Se a lei Tem um viés Ou não tem De constitucionalidade Ou de inconstitucionalidade Dito isso Senhora Presidente E para concluir Eu e o deputado Valdeck Comungamos De um mesmo Princípio Que o mais grave Que acontece No nosso país Além dos desmandos Do presidente Da república É a grave Crise social Que vivemos Fruto Da distorcida Distribuição De renda Fruto Da miséria E da pobreza Que vive Parcela Significativa Do nosso povo E os milhões E milhões De desempregados Inclusive Aqueles Que nem ânimo Tem mais Para procurar Emprego Por isso Que eu valorizo Senhora Presidente Termos Tido hoje A sanção Do governador Da lei Que eu intitulo Vale Gás O Vale Gás Está associado Ao Supera Rio E quem tem direito Ao Supera Rio Com todas as mazelas Que o Supera Rio Passa em atrasar Mas quem é Que tem direito Todos aqueles Moradores Do estado Do Rio de Janeiro Que tem renda familiar Abaixo de 200 reais E ainda tem direito A 50 reais Por filho Em no máximo De dois filhos Então esses São os Contemplados Pelo Supera Rio E a esses Caberá também Um Vale Gás Que pode O seu valor Oscilar Entre 50 E 80 reais Que foi o que foi Colocado na lei O chefe do executivo Isto é O governador Por decreto Irá regulamentar Se vai estipular Em 50 Ou 80 Ou em qualquer Valor intermediário Se eu fosse O governador E não o sou Nem o serei Eu estipularia No máximo 80 reais Porque esse é o preço Real Do botijão Do gás Em algumas Comunidades É até Mais caro Deputada Célia Jordão Porque tem O sobrepreço Da distribuidora Local Que é a milícia Então pode Custar até 100 reais Falei a deputada Célia Jordão Porque Tem sua base Política No município De Angra dos Reis E sabe Dessas mazelas Que existem Em nosso estado Como também sabe Vossa Excelência Deputada Tia Ju Que Vossa Excelência Conhece também A realidade social Do nosso estado Já que foi secretária Na capital E também conhece A nossa periferia E a Baixada Como também sabe O deputado Valdeck Porque já está Bem rodado Em conhecer Os dramas Sociais Do nosso país Do nosso estado E o domínio Territorial Que o narco E a milícia Tem nesse estado Do Rio de Janeiro Principalmente Na região metropolitana E na capital Que só Põe de vista De percentual Territorial Já passa De 50% Dito isso Sra. Presidente Eu agradeço Os meus 10 minutos E Digo que estou aqui É com pena De amanhã Não ter expediente Porque aí Eu não posso Me escrever Para falar amanhã Muito obrigado Próximo orador Escrito É o novo deputado Eliomar Coelho Não se fazendo presente Próximo orador Escrito É o novo deputado Valdeck Carneiro Vossa excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Deputada Tia Ju Presidindo O nosso expediente Final mais uma vez Senhoras deputadas Senhores deputados Presentes aqui em plenário Aqui em saúdo Na figura da deputada Célia Jordão Deputados e deputadas Que ainda nos acompanham No plenário virtual Cidadãs e cidadãos Que nos acompanham Pela TV Alerj Que nos seguem Pelas redes sociais Imprensa E colegas Trabalhadoras e trabalhadores Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Deputada Tia Ju Eu quero Como sempre faço Começar por duas Breves Notas Registros E em seguida Desenvolver Dois temas Dentro do meu tempo A primeira nota Refere-se A uma manifestação Que fiz desta tribuna Na terça-feira Quando Quando Abordei A audiência pública De que participara Na Câmara Municipal do Rio Presidida pelos vereadores Reimão e Tainá de Paula Sobre a situação Das 621 famílias No orto Os vários núcleos Habitacionais Da comunidade do orto No Jardim Botânico E mencionei aqui Que cobrei Do prefeito Eduardo Paes Uma posição Da prefeitura Inclusive a possibilidade De que aquela área Pudesse ser declarada Como de especial Interesse social O que inclusive Fortalece Um parecer Já emitido Pela Secretaria De Patrimônio Do Patrimônio da União SPU Que já Em seu parecer Concorda Com a concessão Do Do uso Social Daquela área Para fins Para fins de moradia Pois bem Como fiz a cobrança Aqui em plenário Eu acho Deputada Célia Jardim Justo Aqui em plenário Também dizer Que o prefeito Eduardo Me respondeu ontem Dizendo Que se coloca Integralmente Ao lado Das famílias Foi a resposta Que ele me deu Que está Está totalmente Ao lado deles O que quer dizer Objetivamente Que a prefeitura Vai adotar Alguma posição Então como eu fiz A cobrança Aqui na terça-feira Recebi a resposta Ontem E transmito aqui Publicamente a resposta Do prefeito Da cidade do Rio de Janeiro Que ao que tudo indica Por sua resposta Adotará Alguma providência Que esteja Que seja Da alçada Da prefeitura Para fortalecer A luta Ancestral E bisecular Daquelas famílias Que estão ali Como eu disse Não vou repetir Desde o início Do século XIX Quando da chegada Da corte portuguesa No Rio de Janeiro Bom Segunda nota Que quero fazer É que hoje 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 O deputado André Siliano Presidente da casa Recebeu Ao meu lado Em seu gabinete O defensor público Geral Do estado Doutor Rodrigo Pacheco E o reitor Da Universidade Federal Fluminense O meu reitor Da minha casa Da UF Professor Antônio Cláudio Nóbrega E nós tratamos De dois temas Um especificamente Da UF E outro Que une Os interesses Da Universidade Federal Fluminense Com a defensoria Pública do estado No município De volta redonda No caso Do tema Da UF Especificamente O reitor Vem apresentar Ao presidente André Siliano Um projeto Absolutamente Fundamental Para o desenvolvimento Científico E econômico Do Rio de Janeiro Deputado Tiaju Nós temos falado Repetidamente Aqui E repito Aqui A Assembleia Legislativa E o presidente André Siliano Tem inclusive Pautado Para o Rio de Janeiro Entre os veios De desenvolvimento Deputado Acelia Jardão Falei essa semana Ontem Eu acho Do Cláudio Sernaval Da economia do mar Mas O complexo Industrial Da saúde Como importante Vetor De desenvolvimento Ecolômico Do estado Aproveitando O parque Científico E tecnológico Nessa área Já instalado No Rio de Janeiro Com instituições De excelência Pois bem A proposta Que a UF Apresentou O presidente André Siliano É a criação Na verdade A modernização Completa e total De um biotério Central Na UF O biotério Como sabemos Aqui É fundamental Para Preparar Os animais Em geral Roedores Que são a base Das experimentações Para que se chegue Aos Imunizantes As vacinas Inclusive Todos os experimentos Começam Com a base Animal Então nesse sentido É um biotério Que seria a base Para todas as instituições De ciência Do Rio de Janeiro Que trabalham nessa área Com a produção De imunizantes Na área da imunologia Então assim O deputado André Siliano Acolheu muito bem A proposta Assembleia Legislativa Não vou aqui falar De valores Que não é da minha competência Mas a Assembleia Legislativa Vai apoiar o projeto Da Universidade Federal Fluminense Que vai repercutir Sobre todo o estado Do Rio de Janeiro E é uma base Fundamental Sobre a qual Podemos falar Desse complexo Industrial da saúde Que passa Entre outras iniciativas Pela produção De imunizantes Vacinas De todo tipo E outros Outros tipos De medicamentos E substâncias Que previnem doenças Ou que Combatem Doenças Já instaladas Já enfim Atingindo Que atingiram As pessoas Assim Doentes Então faço aqui O registro Da importância Desse projeto É um projeto De alto nível Cumprimenta A UF Minha casa Os pesquisadores Envolvidos O reitor Antônio Cláudio Que faz uma gestão De altíssimo nível Com muito diálogo Com a comunidade científica E entendendo bem O papel da UF Também Do desenvolvimento Científico Tecnológico E econômico E social Do Rio de Janeiro E agradecer Ao deputado André Siliano Presidente Pela acolhida E pelo apoio Que a UF dará Ao projeto Que a LERJ dará Ao projeto Da UF E o segundo tema Que aí unia A UF E a Defensoria Tem a ver com Uma área física Na verdade O campus da UF No bairro do Aterrado Em Volta Redonda É vizinho De uma área Que pertence A Defensoria Pública do Estado Já há muito tempo A Defensoria Já dispõe Dos meios Para a construção Ali da sede Da Defensoria Em Volta Redonda Que é uma grande comarca Hoje a Defensoria Em Volta Redonda Está em dois lugares Diferentes Inclusive Numa área alugada E seria a possibilidade De fazer A sede da Defensoria Ao mesmo tempo Que a UF luta Por uma área Para fazer O restaurante Universitário O bandejão Para toda a comunidade Acadêmica da UF E não apenas da UF Mas também Do campus Do IFRJ Ali em Volta Redonda Ou seja Era preciso envolver A Prefeitura de Volta Redonda Que tem uma área Contígua também Tanto ao campus da UF Quanto à área da Defensoria Que pertence A Companhia Siderúrgica Nacional CSN A Prefeitura de Volta Redonda Poderia adotar Um procedimento De desapropriação Enfim Então o deputado André Ciliano Fez contato Já com a Prefeitura De Volta Redonda Há entendimentos Que começam a avançar E eu acho que a gente Em breve tempo Vai conseguir encontrar Uma solução Que permita a Defensoria Ter a sua sede Numa área importante Próxima ao fórum Próxima ao Ministério Público É apreciado para isso Garantir um acesso Porque não tem acesso Não tem arruamento Para chegar nessa área Onde Que pertence a Defensoria Então assim A Prefeitura de Volta Redonda Entraria Com o arruamento Entraria com a desapropriação E a CSN Pode também Facilitar muitas coisas A CSN tem inclusive interesse Que se apoie Aqui no Rio de Janeiro Uma política Que fomente O setor metal mecânico Naquela região Então assim Hoje foi uma conversa importante E a UF E a UF Também pode Dispor de uma área 1.500 metros quadrados Não passa disso Para a construção De instalações De um grande restaurante Universitário Para dar Para dar Prestar esse serviço Indispensável A comunidade acadêmica Não só da UF Mas também Da própria Do próprio Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Do Rio de Janeiro Na sua sede Na sua sede Ali naquela região No seu campus Ali naquela região Então assim Queria fazer registro Dessas duas questões Tanto a resposta Do prefeito Eduardo Paes Quanto essa reunião Com o deputado André Celiano Isso disso Isso dito ainda No meu tempo Eu quero Já que eu não declarei voto Para facilitar a votação Do projeto 4668 De 2021 Deputado Carlos Augusto Deputada Marta Rocha Que depois Outros autores Subscreveram Que garante o aumento Do valor Do auxílio Alimentação E do auxílio Transporte Para servidores Servidoras Da polícia civil Policiais civis Dizer da importância Desse projeto E dizer que é importante Discuti-lo Na sua temática Assim Eu sou daqueles Eu sou daqueles Que critiquei E critico Duramente O que aconteceu No dia 6 de maio De 2021 Acho que a operação Policial mais violenta Da história da polícia Do Rio de Janeiro Aquilo não dignificou A polícia Não dignificou O estado do Rio de Janeiro Não dignificou A sociedade fluminense Uma verdadeira Mortandade Isso não tem nada a ver Com o debate Que é preciso fazer Sobre a valorização Dos servidores públicos No estado do Rio de Janeiro De todas as categorias De todas as categorias Por isso É meritório E é necessário Que servidores públicos Também da polícia civil Também da polícia militar Também no corpo de bombeiros Como conjunto dos servidores Possam ter Esse dispositivo De valorização Porque isso tem a ver Com o debate Que fizemos hoje Na importante audiência pública Da comissão de servidores públicos Que é presidida Pelo deputado Rodrigo Amorim A audiência foi presidida Pelo deputado Flávio Serafini Mas estivemos lá Alguns deputados Estivemos lá O próprio Rodrigo Flávio Eu participei E é possível Que outros deputados No momento em que eu lá Não estivesse E eu Na minha manifestação Deputado Tia Ju O que está em jogo Não é apenas Deputada Célia Jordão Isso é gravíssimo Que haja servidores Nesse estado Com perdas acumuladas De quase 50% Em relação A inflação Nos últimos 6, 7 anos Ninguém está aqui Falando de aumento real Estamos falando Da reposição Das perdas inflacionárias Garantidas Pelo texto constitucional Agora O que está em jogo Não são apenas Esses números O que está em jogo É o seguinte Qual é a concepção De estado Que nós queremos Nós queremos um estado Que atue Que preste serviços Que garanta direitos Que desenvolva políticas Ora Se queremos que um estado Que tenha força Que seja indutor Do desenvolvimento Fluminense Seja também indutor Do enfrentamento Das desigualdades Da pobreza Da miséria Que seja garantidor De direitos fundamentais Previstos Na carta constitucional Do Brasil Na carta constitucional Do estado Isso não se faz Sem políticas públicas Isso não se faz Sem órgãos públicos Isso não se faz Sem servidores públicos Deputado Tia Ju É disso que se estão A gente quer endossar A concepção de estado Que vem sendo Defendida Por Brasília O que é a PEC 32? É o desmonte Do serviço público No Brasil É o desmonte De um eixo central Do estado brasileiro Que é o serviço público Então assim Esse é o debate De fundo E é mais importante Ainda fazer esse debate Face ao novo regime De recuperação fiscal São 10 anos São 10 anos Quem já está Amíngua Não vai suportar Mais um, dois, três anos Quanto mais 10 anos Então assim Esse é o debate É o contexto Em que se insere O projeto Que nós votamos hoje Meritório E aí eu lembro também Outras demandas Ontem eu recebi Servidores do Sindipê Desculpe Do Sintoperge O ENF Vou concluir Sintoperge O ENF A UERJ recebeu E merecia receber Seus servidores 1.500 reais De auxílio tecnológico O auxílio alimentação Subiu de 400 para 600 reais O auxílio creche Subiu de 600 para 900 reais Mas o ENF E o ESO não O ENF E o ESO não tiveram Não tiveram Auxílio tecnológico De 1.500 reais Não tiveram Aumento no valor Do auxílio alimentação De 50% Não tiveram Aumento no valor Do auxílio creche De 50% Então a gente está falando Fazendo um debate Que a meu ver É estratégico Para o Rio de Janeiro Do ponto de vista De um Estado Que quer ser Presença Forte Protagonista Indutora De processo de desenvolvimento Enfrentamento de desigualdade E para concluir Falar da audiência pública Que tivemos hoje Na comissão de saúde O seu mandato estava presente Presidida pela deputada Marta Rocha A audiência que eu solicitei Sobre o agosto laranja Sobre a campanha De conscientização A respeito Do transplante de medula E da doação Também de cordão umbilical É muito importante Que a gente tenha Uma campanha forte Do Rio de Janeiro Tem o lei estadual Sobre a matéria O deputado Tio Carlos O deputado Samuel Malafaia Também tem legislações Sobre o tema E dois pontos Isso aqui para finalizar Deputada Tia Ju Primeiro Demanda do setor Que a gente passe A ter mais exames Tipo swap Do cotonete Para detecção De doadores potenciais Exames mais rápidos Mais ágeis Cientificamente Abalizados Do que os exames Mais complexos de fazer E que a faixa etária Do doador Faixa etária do doador Não seja apenas Até 35 anos Era até 55 anos O Ministério da Saúde Baixou Reivindica-se Que vá até 45 anos Porque do contrário Diminui-se muito O espectro de doadores potenciais Então quero saudar As instituições Que estiveram presentes hoje Quero saudar Cristina Figueroa Sobretudo Da vida Casa do Bom Samaritano Que é um símbolo Da luta Pela conscientização Em torno da doação Da medula Em Niterói No Rio de Janeiro E no Brasil E agradecer Ao secretário Alexandre Kiep De Saúde Que esteve na reunião E já puxou uma reunião Para a semana que vem Para ver quais são Os desdobramentos Da audiência E para cobrarmos juntos Do Ministério da Saúde O aumento Da faixa etária De doadores potenciais Viva o Agosto Laranja Viva a campanha Nacional Nas escolas Nas centrais sindicais Nas igrejas Deputada Tia Ju Falamos sobre isso hoje Todo mundo pode E deve se envolver Para que mais pessoas Se inscrevam como doadores Mais pessoas atualizem Seu cadastro já feito No Redome Que é o registro de doadores Para que a gente possa vencer Essa luta E ajudar a salvar vidas De pessoas que dependem Da doação de medula óssea Obrigado Próximo orador escrito É o novo deputado Rodrigo Amorim Vossa Excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Senhora presidente Deputada Tia Ju Sempre que subo Essa tribuna E Vossa Excelência Está presidindo Não deixo de manifestar A alegria E o orgulho Que tenho De ver esta presidência No comando de uma mulher Sobretudo com a sua envergadura Com a sua história Com o seu mandato Então todo o meu respeito Ao seu mandato A sua pessoa Os nossos mandatos Eles convergem Em diversas pautas Já tivemos muitas ações juntos E continuaremos A tê-las Se Deus permitir Cumprimentar Deputada Célia Aos meus irmãos Que pena Que eu não posso dizer Irmão de farda Deputado Bando Família Porque Não sou Um policial militar Talvez Um pouco frustrado De não ser Um policial militar Como Vossa Excelência Como Deputado Coronel Salema Mas tenho a convicção Que o mesmo espírito Combativo A mesma defesa Incondicional Que Vossas Excelências Fazem aqui nessa tribuna Da tropa Da segurança pública Eu também Me permito fazê-la Então Parabenizar O mandato de Vossas Excelências Parabenizar Deputado Vandre Tudo que Vossa Excelência Tem feito Por sua cidade de Magé Eu tive alguns votos Naquela cidade E Todas as vezes Que vou lá Como tive a honra De ir ao seu aniversário Há duas semanas atrás É impressionante Que vejo A população de Magé Enaltecendo O seu trabalho A sua história Naquela cidade A sua defesa Incondicional Por sua A história da sua família A história do seu bairro A história da sua cidade Da sua região E aí não me refiro Somente a Magé Mas me refiro A Guapimirim A Teresópolis A Petrópolis Toda a região E todo o Rio de Janeiro Como Vossa Excelência Tem trabalhado assim Como também estendo Essas palavras O deputado Coronel Salema Que além de um grande amigo Meu ex-vizinho Porque na alérgia antiga Estávamos ali Lado a lado Mas continuamos Irmanados No coração E na defesa Incondicional Das mesmas pautas Quero dizer Que da mesma forma Como respeito A todos os colegas Aqui Eu tenho em especial Deputada Tia Ju Uma admiração E um respeito A dois decanos Nesse colegiado Que é o deputado Luiz Paulo A quem eu sempre Me aconselho Sempre discuto Uma pauta Que versa sobre um tema Por exemplo Relacionado à tributação Ao desenvolvimento Econômico Desse estado E respeito muito A sua trajetória Foi vice-governador Do Rio de Janeiro Muitos mandatos Aqui nessa casa Conhece A máquina Do estado Do Rio de Janeiro Conhece o Rio de Janeiro Como poucos E é um deputado Que merece O nosso respeito A nossa admiração Tal qual O deputado Carlos Mink Um deputado Que merece Também Todo o nosso respeito A nossa admiração Por sua trajetória Por sua vida pública Pelos cargos Que ocupou Embora tenha sido Ministro do governo Lula Mas merece O nosso respeito E nossa admiração Por toda a sua trajetória Entretanto Deputada Tia Ju Essa experiência E a trajetória Do deputado Carlos Mink Deveriam lhe dar A sabedoria Necessária Para Ao comentar Algum assunto Não Utilizar Da retórica E da mesma Estratégia Que Aqueles seus aliados Da esquerda Fazem nessa casa E não quero cair Num lugar comum De trazer aqui Essa tribuna Hoje Uma dicotomia Uma discussão De esquerda Contra a direita Não Mas Deputada Célia É impressionante E merece Atenção Aqueles Que se elegeram Defendendo Uma pauta Consolidada Uma pauta Veemente Que em 2018 Escondida Escondida Contra mim Eles agem Coronel Salema No meio Da guerra cultural Que se instalou Como ratos Acuados Utilizando a estratégia Do espantalho De reversão Da narrativa De tudo Que se fala aqui Hoje Não foi diferente Quando O deputado Carlos Mink E eu tenho a hombridade De citar os nomes Ele veio Numa discussão Que nada tinha a ver E aqui o meu respeito Por exemplo Ao deputado Que me antecedeu O deputado Valdeck Nós pensamos Diametralmente oposto O deputado Valdeck É do PT Que nós Estirpamos Em 2018 Mas tenho também Um profundo respeito Pela sua trajetória Pela vida pública Pela defesa Da educação Sob o ponto de vista dele Mas que merece respeito Que subiu a essa tribuna Minutos atrás E fez uma defesa De aspectos relacionados A comissão de saúde Ao desenvolvimento econômico Do Rio de Janeiro A reforma Do servidor público Que nós discutimos hoje No âmbito da comissão E falou sobre Rio de Janeiro Como deputada Célia Que tem feito uma discussão Nesse parlamento Não é membro Da comissão De construção e justiça Mas é a deputada Que está presente Em todas as sessões Levantando uma bandeira Fundamental Para o desenvolvimento Desse estado Que é a construção naval Que é a indústria do petróleo Não só por ser De ângara dos reis Mas é uma questão Fundamental Para o desenvolvimento Do nosso estado Deputada Célia Faz o debate Se ela pensa Diferente de mim Ideologicamente Pouco importa Tenho que reconhecer As virtudes E o grande trabalho Que está fazendo Nessa casa Agora Se valer Dos ataques Que recebi Da extrema imprensa Essa semana Deputada Tia Ju Deputado Salema Deputado Vando Deputada Célia Eu tenho dois filhos Que estudam Num colégio tradicional Católico Na cidade do Rio de Janeiro A nossa Constituição Federal A lei de diretriz E base da nossa educação Ela permite Que tanto uma instituição Particular Quanto pública Possa ser De caráter Confessional De uma ou mais religiões Eu escolhi Por formação Cristã Que tem Herança Da minha avó Maronita do Líbano Que são os católicos do Líbano Minha esposa católica De família católica Egressa de colégios católicos Eu escolhi Uma instituição católica De ensino Portanto Uma instituição Confessional Que deve levar Aos alunos A visão Da igreja católica Do sacramento Da nossa igreja Da nossa fé Deputada Tia Ju Durante um ano e meio Eu venho discutindo Como pai de alunos Jamais como deputado Como pai de dois alunos Eu venho dialogando Com a direção da escola Em conjunto Com outros pais Também católicos Que defendem A manutenção De um ensinamento católico De bases conservadoras Agora De momento nenhum Somos extremistas Mas eles querem Nos impor Uma narrativa Que aqueles Que como Vossa Excelência Defendem a família Defendem as instituições Nós Deputado Coronel Salema Nós somos fascistas Nós somos taxados De radicais Simplesmente Deputada Tia Ju Porque eu não vou admitir Que num colégio católico Ou em qualquer outro Colégio nesse estado Sobretudo num colégio Confessional católico Que defende Incondicionalmente a vida Se instale Um coletivo Que é uma palavra Que eu abomino Porque a estratégia Desses canalhas Também é deturpar O nosso vernáculo Inventaram palavras Aleatórias Todos Todos Todes Inventaram Um vocabulário próprio Destruindo o português Utilizaram As palavras Coletivos Para designar Uma associação E instalaram No seio De um colégio católico Um dos mais Tradicionais Do Rio de Janeiro E do Brasil Que fez parte Da história Desse país A companhia Dos jesuítas Foi protagonista Da nossa história Pessoas Que foram Extremamente relevantes E ocuparam Espaços Importantes Na história Do nosso país Passaram Por aquelas fileiras Daquele colégio Eu não posso Permitir Deputado Salema Que se instale Ali Um chamado Coletivo Feminista Que Nas dependências Do colégio Se reúne Para defender O aborto Para ensinar E motivar Crianças E jovens A fazerem aborto Ora deputado Min Que vossa excelência Antes de vociferar Como fez aqui Deveria em primeiro lugar A sua experiência Deveria Fazer com que Vossa excelência Refletisse Analisasse Os fatos Como eles são E não Utilizasse O que foi Veiculado Na extrema imprensa Da qual Eu fui vítima Como sempre Mas não me faço aqui Nenhum mimimi Não é o meu perfil Eu venho e utilizo A tribuna E falo a verdade Como bem diz O nosso presidente Da república Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Eu estou expondo aqui A verdade Dos fatos Então deputado A tia Ju Para concluir Quero dizer que Há um ano e meio Em silêncio Sem divulgar Para a imprensa Sem vincular Publicar Nas minhas redes sociais Não como deputado Eu tenho Conversado Aliás Um diálogo Muito franco Com o colégio Nós defendemos Uma escola Uma educação Emancipadora Uma educação Livre De qualquer Doutrinação Ideológico Seja ela qual for De esquerda De direita Seja lá qual for A escola Deve ser ambiente De formação crítica Com a informação Levada E que o aluno Possa enfim Fazer o seu juízo De valor Baseado nas suas Convicções morais Das suas famílias Deputado Vando Família Deputado Amorim Quero aqui Primeiro parabenizar Vossa Excelência Pela sua postura De sempre Por esse camarada Amigo Parlamentar Que briga Pela segurança Pública Briga pela família Também não poderia Me furtar também De parabenizar Minha tia Ju Que eu tenho Um carinho muito grande Eu falo que é Tia Ju Que é o exemplo Sabe Da elegância Dessa casa Me desculpe As outras deputadas E as outras mulheres Mas É uma mera brincadeira É bom a gente Se atentar bem A essas falas Do deputado Rodrigo Amorim Ao qual eu tenho Um carinho muito grande Para que a gente Não deixe Que os valores Possam se inverter Na verdade A escola Sempre foi feita Para ensinar Português Matemática Ciência Física Preparar o ser humano Para que ele possa Engrenar Dentro da sociedade E possa ali Ter uma profissão Sabedor Português Sabedor da matemática Da física Mas infelizmente E eu me coloco À sua disposição Deputado Nessa luta Nessa bandeira Até mesmo Porque todas as vezes Que subo a essa tribuna Que são poucas Não defendo Ideologia partidária Muito pelo contrário Eu sempre digo Que o meu partido É a população Do estado do Rio de Janeiro Então eu quero dizer Para a vossa excelência Que o senhor tem 100% do meu apoio Porque eu também Sou contrário A esse tipo de atitude Eu não sei porquê As pessoas Querem introduzir Nenhumas crianças Nas pessoas Que estão ali Para aprender O português e a matemática Algumas outras coisas Tia Ju Que a gente sabe Muito bem Que não é O local E nem a hora E nem a idade Que a criança Possa entender Aquilo ali Que eles querem introduzir Mas tem meu apoio E parabéns E parabéns pela tua postura Muito obrigado Deputada Tia Ju Concluindo agora Eu deixo aqui Muito claro A estratégia deles Nós já percebemos E sabemos qual é Eles acusam-nos Do que verdadeiramente Do que verdadeiramente Do que verdadeiramente São E acusam-nos De fazer o que Eles efetivamente Fazem Mas Já sinto daqui Deputada Tia Ju O odor De enxofre Que vem dessa turma Porque Como está na palavra Sagrada Deus está conosco Crônicas 13 e 12 Boa tarde a todos E um bom final de semana Com a graça de Deus Próximo orador Escrita é a nova Deputada Célia Jordão A excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Tia Ju Me comportei Nobre deputada Tia Ju Que ora preside Esse expediente final Deputados e deputadas Que acompanham Esta sessão Aqueles que também Nos assistem Pelo canal do Youtube Pela TV Alerj Subo aqui a essa tribuna Tia Ju Porque ontem Enquanto nós estávamos Aqui Em sessão plenária Minha mãe Minha querida mãe Para quem eu mando Aqui um grande abraço Me passou uma mensagem Tia Ju Muito preocupada Mas antes Ela já havia checado Com as minhas filhas A veracidade Da mensagem recebida Porque se tratava De um golpe E eu postei Também no grupo No nosso grupo De deputados Comunicando Que usando A minha fotografia Passaram mensagens Solicitando Ajuda financeira E minha mãe Que é muito espirituosa Sabe Tia Ju Ela já é uma senhora Belíssima Forte Com saúde Mas é muito espirituosa E brincalhona Ela me passou A mensagem De que minha filha Eu estranhei Estranhei o número Dizendo que Se passando por você Com a sua fotografia Mas me pedindo 30 mil reais De auxílio financeiro E eu estranhei Porque logo você Sabendo que eu sou Mais dura do que um coco Me pediria 30 mil reais Então Ela é muito espirituosa Brincalhona Falou assim Mas ficou muito preocupada E sobressaltada Porque já é uma senhora De idade Então veja você Tia Ju A ousadia Dos bandidos A que ponto nós chegamos Nós somos hoje Reféns Dessas pessoas Que são inescrupulosas E não respeitam Não respeitam A ninguém E eu só lamento Porque Que abusaram Da boa fé De uma pessoa De idade Não respeito Sequer os idosos Então eu Comunico isso Também aqui Em plenário Porque Assim como foi Minha mãe Muitos amigos Conhecidos Podem também Ter recebido Essa mesma Mensagem E apesar De eu ter postado Nas redes sociais Um card Avisando Sobre Essa questão Mas também Veio aqui Comunicar Através Da tribuna Esse problema Ocorrido Também aqui Falar Sobre Amanhã de hoje Que Antes mesmo De eu me encaminhar Para a Alerje Eu a caminho Dei uma parada No planetário Hoje começou A vacinação Das adolescentes Com a idade De 17 anos Aqui Na cidade Do Rio de Janeiro E eu aproveitei Para acompanhar As minhas filhas gêmeas Que também Têm 17 anos Nessa Primeira dose Da vacinação Não é? E dizer Que Vi muitas jovens Não é? Meninas De 17 anos Felizes Por estarem Tomando A primeira dose Da vacina Tamanha a importância Da imunização Da nossa população Nós sabemos Que Nesse momento De pandemia Os adolescentes Que gostam Muito De se De socializar De estarem juntos Nas escolas Em rodas De conversa Nas praias Nos aniversários Sofreram muito Por esse distanciamento Então é muito bom A gente presenciar A alegria No rosto Dessas jovens Hoje foram As meninas De 17 anos Amanhã Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Os meninos E na minha cidade Em Angra dos Reis Da mesma forma Neste sábado Vai começar Também A vacinação Das adolescentes Dos adolescentes Abaixo Nessa faixa etária Abaixo dos 18 anos De idade Então Isso é muito bom Isso é muito É bom Da gente presenciar E dizer Que É importante Que os pais Incentivem Os jovens Aos adolescentes Para que eles Possam se imunizar Para que eles Possam Novamente Retornar A esse convívio Entre eles Com segurança E também Falar novamente Aqui Da importância Daqueles Que já chegaram A época De tomar Sua segunda dose Que compareçam Aos postos De vacinação Para que eles Possam Se imunizar Ter a segurança Do convívio Dos seus amigos Da sua família Isso também É muito importante Estar aqui Nessa tribuna Falando Frisando Sobre A nossa saúde Tia Ju Isso é muito importante E eu gostaria Aqui de falar Também de um outro assunto Que é um problema Que vem acontecendo Em Angra dos Reis Que é a questão Da dificuldade De agendamento No posto Do Detran Da cidade Com relação Ao acesso A documentação civil Eu já fiz Uma reunião Há cerca De uns dois meses A três Com o presidente Do Detran Adolfo Konder Levei a ele O problema Eu recebo Sempre queixas Não só De cidadãos comuns Mas também Dos vereadores Da cidade Falando Deste problema Recorrente No acesso Através do sistema De agendamento Muitas das vezes A pessoa Acessa Quer agendar Para o posto Local E o sistema Encaminha Abrindo vaga Para outras cidades Eu mesma Fiz esse teste Como se eu Quisesse tirar Uma segunda via Da minha identidade E apareceu Vaga em cachoeira De macacu Eu falei isso Para o presidente Do Detran Adolfo Konder Ele chamou A equipe dele Naquele momento Da nossa reunião Presencial Abriram mais vagas Porque eram 40 vagas Diárias Para atender A uma população De 207 mil Habitantes Passando Para 60 vagas E com a promessa De todo sábado Havê um plantão Com o mesmo número De vagas Para atendimento Da população Após este período Da reunião Eu continuo Recebendo Essas mesmas Queixas Então já foi Conversado Já foi exposto O problema Eu agora Ingressei Ontem Com um requerimento De explicações Porque as pessoas Relatam Que ao acessar O sistema Não conseguem Mas se elas Pagarem Elas conseguem Então de que forma Que estes Agendamentos Estão sendo Bloqueados Para a população É isso que eu quero saber Através deste requerimento Na ocasião Inclusive Da reunião Eu sugeri Ao presidente Que eles Inserissem Nesse sistema De agendamento Uma informação Com uma maior Transparência Para que a pessoa Pudesse Naquele momento Em que ela Desejasse Fazer o seu Agendamento Ela pudesse Acessar Qual o dia Da próxima data Disponível Que ela poderia Então estar Marcando O seu atendimento No posto Do Detran Em Angra dos Reis E ele Disse Que iria Colocar Essa pauta Para Os técnicos Do sistema Então inserir Talvez Essa alteração Porque você entra Não tem data Então qual é a data Disponível É o mês que vem É a semana que vem Daqui a dois meses Então isso a pessoa Tem que ser informada Então eu estou Entrei ontem Com esse requerimento De informação Ao presidente Do Detran O Adolfo Konder Solicitando Essa informação Porque não é possível Que o morador Da cidade De Angra dos Reis Tenha que se Deslocar O sistema Abre-vaga Para a cidade De Paraty Que é Muito menor Do que a cidade De Angra dos Reis Então tem alguma coisa Errada Nessa história Então se tem Bloqueio Para despachante Eu quero saber Por que Nós temos Que ter clareza Nesse tipo De atendimento De serviços Eu não sou Contra O despachante No passado Já usamos muito O trabalho Desse profissional Que muitas das vezes É necessário Para quem Às vezes Não tem disponibilidade De tempo Para estar acessando Alguns serviços É ótimo Mas não pode Haver bloqueio De vagas Para a população Então Esse requerimento Já foi dado Entrada E eu vou aguardar Ansiosa Por essa resposta Então Tia Ju Eram essas As minhas Palavras Na tarde de hoje Agradecendo A todos Que nos acompanharam Desejando Também Aos trabalhadores Desta casa Um feliz retorno Seguro E com saúde Para as suas residências Uma boa tarde A todos Obrigada Deputada Célia Jordão Fala de vossa excelência Sobre esses imaginais Vários colegas Amigos meus Já foram vítimas Inclusive eu também Com esse golpe Da fotografia Então é bom A gente alertar A todos Eu até brinquei De uma amiga Estavam pedindo dinheiro Que eu Estava promovendo festa No Copacabana Palace Com minha foto E aí todo mundo Que recebeu Logo desconfiou Que não era eu Porque eu jamais faria festa Lá no Copacabana Palace E eu brincava Com um colega Que Uma colega Na verdade Uma assessora Que estavam Pedindo dinheiro Com a foto dela Ela mandou para a gente Falei para ela Não se preocupe Porque eu não vou dar dinheiro Porque eu não tenho sobrando Mas infelizmente As pessoas mais idosas E ainda tem muita gente Que não consegue Detectar o golpe E acaba caindo Não havendo mais Oradores escritos A presidência Decara Encerrada A presente sessão